Estamos ao vivo? Então, olá, sejam bem-vindos a mais uma live do Fora do Padrão. Hoje estou com uma convidada muito especial. Vou esperar um pouquinho para apresentar ela para dar mais tempo de chegar a gente. De ver se está tudo certo tecnicamente, acho que está, né? Parece aqui que não tem nenhum problema. Então, tá. Hoje estou aqui com a Camila Henriquez. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Posso falar? Pode, claro. Obrigada. Queria agradecer o convite. Já te acompanhou desde o CineMistena. Então, já é como se a gente já se conhecesse há muito tempo, né? Com eu viras e, enfim... Adoro o teu canal, então é muito legal estar participando. Eu adoro também acompanhar... Eu adoro acompanhar o que a Camila escreve, né? Como crítica, seriamente. Mas eu adoro os tweets também e intervenções no Instagram dela que são sempre muito engraçados. Então, sigam por lá. Compartilhe uma parte que eu vou... É pelo padre, né? É, nosso amado padre. E é isso. Se apresenta, fala onde as pessoas podem te encontrar. Beleza. Bom, eu sou de Manaus. Eu sou crítica de cinema há exatos cinco anos. Eu escrevo para o Cine7, que é um site daqui de Manaus. Mas tem gente também de Londres, do Rio, que também escreve. Mas a maioria é de Manaus. Ele começou como um projeto de extensão da Universidade Federal de Jornalismo e acabou se tornando um site com gente de fora. Inclusive, eu não sou da faculdade, mas acabei conhecendo porque o editor do site era meu editor no outro site que eu trabalhava. Eu trabalhei muito tempo no G1, né? Era um site... Porque é um site de notícias aqui do Brasil todo. Eu trabalhava aqui em Manaus. E eu também como colunista da CBN Amazônia na quinta-feira falando dos filmes. Essa semana só vai dar Oscar, né? Não tem como não falar. Nas próximas semanas também. E, enfim, acompanho a Larissa, como eu falei, desde o Cinema em Cena, desde a época do podcast. Ela, Isabel, que eu conheci, né? Porque ela morou aqui em Manaus. A Larissa ainda não conheci pessoalmente. Não. Um pouquinho longe, né? É um pouquinho, alguns quilômetros. Mas, enfim, vai rolar. Vai rolar. Eu fico morrendo de vergonha quando alguém fala que me conhece do Cinema em Cena. Não faz quase dez anos. Porque eu falava muita bobagem na época. Não que eu tenha parado, mas as do passado, né? Eu me envergonho mais. Eu tenho pavor do que eu escrevia há um ano. Imagina cinco, dez, meu Deus. Então, é isso. Eu acho muito bom que você tenha aceitado. E eu acho muito bom poder contar com gente do país inteiro colaborando, sabe? Porque a gente tende muito a acompanhar críticos do Eixo Rio-São Paulo, né? E isso, a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade. Tudo bem que eles têm acesso a muito mais filmes que a gente. Mesmo aqui em BH, tem várias coisas que simplesmente não chegam. Ao ser aí, é difícil. Imagina aqui. Realmente. E hoje a gente vai falar sobre dois filmes. E um deles é desses, né? Que acho que não está em cartaz em qualquer lugar, né? Que é o Adoráveis Mulheres, da Greta, que acho que está um pouco com um circuito um pouco maior. E o Retrato de Uma Jovem Chamas, que pelo menos aqui em BH está em uma sala só. Aqui também. Mas pelo menos veio. Amém. Uma sala, um horário só. Bem complicado, mas temos que prestigiar. Pois é. E a gente decidiu até falar sobre esses filmes antes disso acontecer. Mas eu acho uma boa que a gente esteja tocando nesse assunto essa semana. Porque estão rolando várias polêmicas aí, né? Uma das principais que acho que está todo mundo acompanhando é a ausência de diretoras indicadas ao Oscar. E não é só diretoras, né? Na maioria dos cargos de mais poder, né? A gente tem uma quantidade muito pequena de mulheres, né? Roteiristas, fotografia não tem nenhuma. E normalmente isso sempre acontece porque mulheres têm menos oportunidade de dirigir filmes. Opa, minha câmera perdeu, gente. Desculpa. Deixa eu dar uma atualizada. Aí, voltei. Normalmente, mulheres têm bem menos oportunidade de dirigir filmes, né? E aí, consequentemente, acabam sendo menos representados nas premiações. Mas esse ano tinha muitas opções, né? De filmes bons, dirigidos, protagonizados, escritos por mulheres. Então, esse ano foi bem gritante essa ausência dos filmes nas premiações. E esses dois filmes são belos exemplos de filmes que poderiam estar em... O Adoráveis Mulheres está indicado às seis Oscars, mas não está indicado à direção. E acho que poderia. Sim. E o Retrato de Uma Jovem Chamas não está indicado em absolutamente nada. E eu acho melhor do que no mínimo metade de todos os indicados ali. Total. E além disso, também, né? Rolou uma polêmica aí pra quem está no Twitter, pra quem não estava, explicar um pouquinho essa semana. Que saiu um texto da Marina Persson falando que homens não estão gostando tanto assim do Retrato de Uma Jovem Chamas. E aí, isso foi compartilhado por alguns homens famosos, incluindo o Gregório do Vivier. E está rolando essa treta. Tipo, como assim? O filme foi super reconhecido no Festival de Cannes, né? Ele chegou a ser, inclusive, um dos principais cotados a ganhar a Palma de Ouro. Perdeu pra Parasita, mas ganhou o prêmio de melhor roteiro. E como assim os homens não estão gostando do filme, sabe? Qual que é o problema do filme pros homens não estarem gostando deles? Então, acho que é bom falar sobre esses dois filmes, até pegando carona nessas discussões aí que estão acontecendo, né? O Edson comentou aí dois... Eu aprendi a mostrar comentários nessa live, eu não sabia fazer isso antes. O Edson comentou aí sobre, né? Que são dois belismos filmes disponíveis nas esquinas da internet. E, é verdade, a gente estava falando pra algumas pessoas, é só assim que vão conseguir encontrar eles. Mas, pra quem tiver oportunidade, eu sei que não é muita gente, eu realmente recomendo assistir os dois no cinema. Porque tu acha que filmes com bela direção, com bela fotografia, faz diferença ver no cinema. E não só por isso, mas, né, pra quem a gente dá nosso dinheiro também é um ato político, né? Então, se a gente reclama da falta de diversidade, vamos colaborar com pelo menos dinheiro para que tenha mais diversidade, né? E aí, você quer falar alguma coisa sobre essas polêmicas que estão rondando os filmes? É, assim, tem bastante coisa pra falar. Acho que sobre a falta de mulheres esse ano... Tem anos, assim, que a gente vê que os estúdios não investem tanto, né? Em filmes com mulheres, assim. Mas esse ano teve bastante. E filmes que foram bem-sucedidos nas bilheterias, né? O exemplo, As Golpistas, né? Com a Jennifer Lopez, uma estrela conhecidíssima, né? Eu estava até... De que tantas atrizes de comédia romântica chegam lá no Oscar, primeiro papel sério e ganham, né? A gente tem Reese Witherspoon, Sandra Bullock, Emma Stone. Mas a Jennifer Lopez, por exemplo, não conseguiu, né? Então, a gente começa a pensar, assim, que há uma double standard, né? Uma forma, assim, de segregação, digamos assim. Não só por ela ser latina, mas pelo filme ser dirigido por uma mulher, por ela não estar desglamorizada, né? Como eles adoram, né? As atrizes mais bonitas, né? Estarem feias, né? Entre aspas. E teve também o A Despedida, né? Com a Aquafina. Também um filme com muita representatividade, porque é um elenco todo asiático e eles... Não é falado em inglês, né? Mas com uma atriz também que está muito conhecida, ganhou o Globo de Ouro. E aí teve o Booksmart, né? O fora de série, que, poxa, eu acho que poderia ter entrado em roteiro facilmente, roteiro da do lado, né? Inclusive, acho melhor dirigido que certos filmes que estão concorrendo a melhor filme também, mas enfim. E aí a gente tem esses dois filmes, né? O Retrato de uma Jovem em Chamas, assim, já era mais difícil, porque ele não foi escolhido pela França, né? A França teve também Os Miseráveis, que foi um filme que também fez muito sucesso no circuito de festivais. Mas tinha gente, assim, que estava achando que a Céline Ciamat poderia surpreender que nem o diretor do Guerra Fria, ano passado, que chegou, né? Porque está cada vez mais internacional, a academia e tal. E acabou que a grande decepção foi a Greta, né? Não ser indicada, pegar o diretor do Coringa, ficou com aquela vaga, né? E a gente não teve nem ela, nem poderia ter sido até o Taika Waititi, né? Que é um outro representante de minoria, né? Que também estava com muitas chances. E acabou que escolheram o diretor do filme do Palhaço. Mas, enfim. Eu nem acho que o Todd Phillips é o pior aí, eu acho o Tarantino. Eu acho o pior filme do Tarantino. É, eu também acho. Mas o que eu acho, eu já sei que ele vai ganhar, ou que ele pode ganhar, né? Que, enfim, que ele está lá, enfim. Não, que eu acho ele sempre um... Ele é um diretor experiente, né? Claro, mas esse é o pior filme dele, num ano com tanta coisa boa, assim, como o Tarantino, gente. Ele já está, sabe? Já tem tantas indicações, prêmios. É uma pessoa insuportável também. Isso deveria contar. E vai ganhar roteiro, provavelmente, né? Toda vez que ele concorre com o roteiro, ele ganha. Impressionante. É um nome, né? Já faz um peso. É, pois é. O Retrato, a gente não tinha muita esperança mesmo, né? Por ele não ter sido um filme que tenha tido uma campanha, né? Um investimento em campanha, pelo licenciado. Mas, além de que eu achava que a direção vai que poderia surpreender, fotografia, eu acho um absurdo ele não estar indicado. Total. A fotografia dele é melhor do que absolutamente todos. Eu ainda não vi o farol ainda, desculpa. Mas, tirando os olhos... Eu também não vi. A fotografia dele é melhor que todos os indicados, sabe? Sim. É um absurdo ele não ser indicado. É assim, pelo menos. Mas que ano passado eles indicaram aquele filme alemão, com uma fotografia bem, assim, protocolar, né? Mas era o cara, o Caleb de Chanel, né? Que fez A Paixão de Cristo, que é um cara de Hollywood e tal, né? Então, assim, pô, poderia ter entrado. E o da Greta, assim, tem uma estatística que é meio preocupante, assim, que soltaram no Twitter hoje. Não estou lembrando da pessoa que foi, que soltou. Se alguém lembrar aí, por favor, me avise. É que se a Greta perder, e a outra roteirista que também está indicada numa das categorias de roteiro, vai ser a primeira vez, desde os anos 60, que uma mulher não ganha nenhum prêmio de roteiro. Então, assim, vai fechar essa década sem nenhuma mulher ganhando prêmio de roteiro. Então, já é uma estatística triste. Eu acho que ela vai ganhar. Eu acho que esse movimento todo pode levá-la ao prêmio. Mas vai ser bem triste, né? Ainda mais, assim, que eu acho que eu já premia mulheres roteiristas há muito tempo, desde a década de 30 e tal. Então, sempre foi uma categoria em que as mulheres sempre fizeram muita presença. Eu não entendi. Desde a década de 60, nenhuma mulher ganha? É isso? Não, desde a década de 60, sempre teve pelo menos uma mulher vencendo em alguma categoria de roteiro. E essa década não teve. Então, assim, teve uma década de 30 e teve um hiato, né? Porque as mulheres foram meio que esquecidas pela indústria. E aí, nos anos 60, voltou, né? E aí, enfim, essa década não teve. Então, a última chance é a Greta. Sim. A outra indicação... Não presta, sem pressão. A outra indicação é o roteiro de 1917, né? Que, além do Sam Mance, tem a Christian Wilson Cainz, não sei falar o nome dela. Mas, enfim, eu não assisti em 1917 também. Eu tô tipo a Glória Pires ainda nessa live aqui. Eu também não. Porque eu não vi uma página dos indicados. Mas, porque em 1917 faz muita questão de ver no cinema. Mas, então, não posso opinar sobre o roteiro. Mas, eu acho absurdo o Booksmart não ter sido indicado a roteiro original. Porque é um roteiro... É adaptado. Booksmart? É adaptado. Eu não sei se é de livro e tal, mas ele é considerado adaptado. Mas, mesmo assim, né? Eu não sabia. São várias roteiristas, né? É, achei que fosse original. Mas, sim. É porque parece mesmo o roteiro original. Uma história tão incrível, né? Tão... Ressignificou o filme de high school, né? Foi. Mas... Foi. Então, esse ano realmente foi, assim, vergonhoso. Porque eles estão diversificando a academia, né? E ninguém tá entendendo, assim, como é que se diversifica a quantidade de membros. E, ainda assim, continuam sempre as mesmas pessoas sendo indicadas. Enfim. Então, acho importante a gente falar sobre esses filmes. Antes da gente começar também, hoje, né? Eu e a Camila, a gente faz parte das Elviras. Que é um coletivo que reúne mais de 100 críticas de cinema. E a gente divulgou ontem a nossa lista dos 20 melhores filmes lançados, comercialmente, em 2019. E hoje a gente lançou uma específica de 20 filmes dirigidos por mulheres. Muito bons, de 2019. E tem link para as críticas de várias mulheres lá também. Então, não tem essa desculpa de, ai, mas não tem filme, não tem crítica. Tem, sim, e tá facilmente encontrado, tá? Então, sim. Confiram lá. Os dois que a gente ia falar hoje não entraram. Porque a gente considerou a data de lançamento no Brasil. E esses dois foram lançados agora, em janeiro. Então, não contam como filme de 2019, no nosso critério. E acho que podemos, né? Eu já falei pra caramba, já deve ter gastado uns 15 minutos aí. Feminista. Então, vamos falar sobre esses filmes, né? Eu regrupei um pouco os dois. Não só por causa dessa questão de serem dirigidos por mulheres. E de serem filmes que deveriam estar mais presentes na temporada de premiação. Não estão. Mas eu acho que eles têm muita coisa em comum, né? Entre eles. São dois filmes de época, né? O Adoráveis Mulheres se Passam no Século XIX. E o Recado de Marjorie Benchama se Passam no Século XVIII. E eu acho que os dois estão muito centrados em falar como os laços que existem entre as mulheres. Em meio que são a única coisa que resta quando, quanto mais opressora elas estão, né? E ambos estão em meio de muito opressores, né? Afinal, são filmes de época, né? Se já é difícil hoje, imagina como era no século XVIII, XIX. Então, acho que eles têm muito dessas discussões em comum, assim. E os dois são ótimos. Sim, são ótimas, maravilhosas. E eu não tava com expectativa pra Adoráveis Mulheres, porque eu não sou fã de Lady Bird. Eu sei que eu sou minoria, mas eu não sou fã do filme. Não fui tocada por ele. Então, não era tão fã do trabalho da dieta, porque ela fez, né? Como diretora, ela não fez muito além disso. Mas esse me pegou. Esse eu fiquei bem apaixonada. Eu também, assim. Eu não tava com... Eu adoro Lady Bird, mas quando eu vi que a Greta ia refilmar Adoráveis Mulheres, eu fiquei... Pô, sério? Tantas histórias pra serem contadas. E eu gosto muito da versão de 94. Eu vi as outras duas ao longo da vida, assim. Elas não estão muito frescas na minha memória quanto a de 94. Até porque eu reassisti Semana Retrasada. Mas... Eu pensava assim, poxa, tem tantas histórias mais diversas. E, realmente, isso é uma problemática no cinema da Greta. Que tem que ser discutida, né? Que o cinema dela, ele ainda carece, né? De mais diversidade. Ele ainda é muito branco. Mas eu realmente me surpreendi. Eu tava meio que... Será... Será que... Vai ser bom? Será que a Circha... A Circha segura bem o filme? Mas eu me entreguei completamente. Fiquei apaixonada. Quero até ler o livro. Eu também fiquei louco pra ler. É, me deu vontade. Os outros filmes não me davam vontade de ler o livro. Acho que esse aí... Esse aí me... Principalmente pela forma como o professor é retratado. Fiquei muito curiosa de ver como é que é no livro, né? Porque é uma forma diferente que ela retrata o professor. Então, acabou me intrigando. E não é um livro que foi escrito depois sobre a época, né? É um filme que... É um livro que é um retrato da época, né? A Luisa May Alcott, ela é do século XIX. Ela escreveu ali durante a guerra da... A época da guerra civil nos Estados Unidos. Que é quando o filme se passa. E aí eu não conhecia muito bem. Eu fui pesquisar e ela foi uma mulher incrível, assim. Ela foi sufragista. Ela foi abolicionista. Ela foi uma mulher foda. Eu fiquei muito de vontade de ler o livro. Eu preciso... Está na minha... Está na minha interminável lista de livros para ler. Ai, total. Não quero nem falar disso. Que é muito deprimente. Mas realmente está na minha lista, assim. Eu senti, assim, que era uma coisa, assim, muito Jane Austen. Eu ainda não consegui me jogar em Jane Austen. Apesar de eu adorar os filmes da... Os filmes que são adaptações as mais famosas, né? Que não vi todas. Porque é muito difícil ver tudo. Mas... Então, não... E não gostei do que eu li da Jane Austen, assim, tanto. Então, eu sempre deixei de lado. Mas a forma com que a Greta ressignificou essa história. Que ela dialoga muito com os tempos atuais. Principalmente nessa questão autoral, né? Que a gente vai acabar discutindo. Me deixou muito curiosa. Porque isso foi o que aconteceu com a própria Luísa May Alcott, né? A Greta tem várias homenagenzinhas, né? A ela, né? O fato da Jo ser ambidestra, né? Nessa versão é uma homenagem à Luísa May Alcott, que ela era ambidestra. Nas outras não se retratava tanto a escrita, né? Talvez a da Wynonna, mas nessa é quase que uma carta de amor, né? Eu vi isso num vídeo que compara as quatro versões num canal chamado Be Kind Rewind. Que mostra mesmo que é uma carta de amor. Porque a Greta sempre amou esse livro, né? O livro preferido dela. E ela sempre espanhou e adaptava. Então, acho que a gente sentiu esse amor dela pela obra. E esse engraçado falando agora é algo que eu também acho que é de bem comum entre os dois filmes, que eu acho que os dois são bem metalinguísticos. O Retrato de Uma Jovem Chamas é muito um filme sobre a arte e sobre o observar, né? Que é o que a gente faz como espectador. E o Adoráveis Mulheres, ele é muito sobre o processo de criação, né? Que o filme retrata o processo de criação. A Greta foi influenciada por esse processo de criação que ela retrata. Então, é um filme dentro do filme dentro do filme. Mais ou menos. E ela fala muito do livro ser importante pra ela como uma mulher que cria e como escritora, né? A Greta também é roteirista do filme. E a Luísa May Alcott foi super pioneira, né? Ela escrevia ali numa época que, ok, já tinha algumas escritoras famosas, mas não era o meio feminino, né? Como ainda não é hoje. Mas naquela época era menos ainda. É. Como a Amy fala, né? Ela disse que tinha só as irmãs Brontë, né? A própria Amy, né? Acaba sendo até uma extensão disso, né? Que é a artista que não dá certo, digamos assim, né? A gente tem os dois polos, né? A Jo, que é a artista por essência, né? A Amy, que é aquela que se esforça, mas está sempre à sombra da irmã, né? E falando do retrato, Acho que isso que tu falou é muito importante, porque eu também senti essa relação, assim, com a arte, principalmente porque a Selene, ela se dedica muito a mostrar o olhar da artista, né? A gente vê o filme pelo olhar da artista e não pelo olhar da jovem que vai casar, que vai para uma relação que ela não vai ser feliz e tal, que é o que a gente geralmente vê nesses filmes, né? A gente geralmente vê a mocinha sofredora, né? E acabou sendo o olhar da mulher que entra na vida dela, né? Que entra assim, sem querer, digamos assim. Eu acho muito um filme sobre o poder da imagem, sabe? Não só porque ele está retratando essa pintora, né? E que ela tem que pintar com base na memória, no que ela grava como imagem, né? Não simplesmente reproduzir. Mas também como a relação delas vai se baseando muito na imagem, né? Através de como uma vê a outra, como uma observa a outra. Então, eu acho-me bem poderoso, assim, por causa disso. Eu nunca sei falar... Esse rapaz sempre me acompanha aqui, sempre... E eu nunca sei falar o nome dele. Meu Deus, eu também não sei. Ele falou que é uma infinidade de spoilers, porque ele gosta. A gente vai tentar maneirar, porque a gente não sabe se todo mundo assistiu. E são filmes que estão há pouco tempo em catais. Mas aí, qualquer coisa, se a gente sentir muita necessidade, a gente avisa um pouco antes, consulta aí, se vocês assistiram também ou não. Ele também comentou que da Céline Sciamma, ele viu Girlhood. Eu preciso admitir uma vergonha, que esse é o primeiro filme da Sciamma que eu vi. Eu nunca tinha assistido nenhum. Eu vi Tomboy. Eu só vi o Tomboy antes. Que eu adorei. Eu não sei se ele ainda tem na Netflix, mas ele tinha na Netflix. Quando eu assisti, eu gostei bastante. E eu queria muito ver, porque eu estudei por uma época essa coisa de transexualidade com crianças. E eu queria muito ver, mas foi passando. e eu perdi a oportunidade. E dar boa noite aí também para a Jana e para o Everson, que também sempre vem aqui acompanhar. Fico muito feliz quando as pessoas retornam. Boa noite, pessoal. Então, não sei. Você quer começar pela Adoráveis Mulheres, pelo Retrato? Acho que pode ser pelo Adoráveis Mulheres, né? Foi o filme que eu vi primeiro, dos dois. Eu vi no filme semana passada. Acho que é interessante a gente voltar a falar, né? Que ele passou por várias adaptações ao longo da história do cinema e da TV, né? Rádio, né? As mais famosas são com a Katharine Hepburn, como a Jo, né? De 1935. Aí tem uma da década de 40 com a Elizabeth Taylor fazendo a Amy, né? E tem a de 94, que é o Winona Ryder, Kiss & Dunst, Christian Bale e a Claire Danes, né? Um monte de jovenzinho ali que estava começando. A Winona não, né? Nem o Christian Bale, né? Mas a Claire Danes e a Kiss & Dunst estavam começando, né? E também dirigido por uma mulher, a Gillian Armstrong, diretora australiana. Então, essas três versões, a versão da Winona, ela está no Now para assistir. Eu acho que para alugar. As outras duas eu vi pela internet ao longo da vida, porque é meio difícil de encontrar. Eu tenho outra vergonha que eu vou começar. Eu não vi as outras versões. Tudo bem, é legal ver os... É legal ver as diferentes visões, né? Por exemplo, a Suzy, que escreve comigo no Cine 7, ela prefere a versão de 94. Ela tem uma ligação muito forte com a versão de 94, por isso ela não gostou tanto desse. E aí, é muito legal ver como cada versão acaba falando mais, né? Para as pessoas. E tem muita gente que não viu mesmo, realmente. A gente é muito jovem, a gente tem muito filme para ver. Pois é. Ele é dirigido pela Greta, né? Que aí ele foi indicado a seis Oscars, incluindo melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor atrista. Eu falo Saoirse, eu não sei se eu falo certo, tá? Eu não sei pronunciar nenhum nome, muitos menos os franceses, hein? Os franceses vão sair. E melhor atrista coadjuvante para Florence Pug, que está ótima. Também eu adorei ela. E além disso, ele foi indicado a... Deixa eu pegar aqui, que eu não... A melhor trilha sonora para o Alexandre Desplat, que eu realmente adoro a trilha sonora do filme. Acho que foi super merecido também. E figurino para a Jacqueline Duham. Como eu disse, eu não gostei tanto assim de Lady Bird, então eu fico com uma baixa expectativa. A Greta, ela veio aí, acho que vale ressaltar isso também, esse back... Oh, gente, minha câmera se causou de novo. De novo, botou. A Greta, ela veio do cinema independente, né? Ela é casada com o diretor Noa Bumbau, que esse ano está indicado aí com a história de um casamento. E ela começou muito sendo... Ela estourou mais sendo atriz dos filmes dele, né? Sim. Com o Miss Lives America, o Francis Ha. E aí ela começou a se aventurar na carreira de diretora. E acho que ela faz algumas coisas muito melhor do que o marido, inclusive. Porque eu tenho um certo rancinho. Eu acho que ela melhorou o cinema do marido, inclusive. Quando ela entrou o cinema dele, acho que ficou mais interessante. Porque ela escreve, né, roteiro com ele, né? Sim. Eu acho que ela cria personagens coadivantes muito melhores do que eles. Desculpa, mas os coadivantes de história de um casamento são um saco. Ah, eu gosto. Mas eu gosto que eles são um saco. Ah, eu odeio o Heliotta, gente. Tipo, nossa, que personagem horrível. Como é que um filme é indicado a roteiro com esse personagem horrível? Enfim. Ele poderia ser o Coringa. Mas eu estava comentando isso esses dias e... Gente, eu vou precisar daqui a pouco atualizar aqui, porque minha câmera está caindo muito. Caiu de novo. Pois é. Talvez eu precise reatualizar aqui o sistema. Mas, enfim. Eu estava comentando no Twitter esses dias e acho até que vale a pena destacar isso, né? O como é um mercado tão difícil para mulheres que muitas delas que conseguem atrair esse sucesso. Ou elas, né? O Sofia Coppola. Ela nasceu com o sobrenome Coppola. Tem isso. Ou por essas relações. Por exemplo, a Catherine Bigelow ficou muito mais em evidência depois que ela casou com James Cameron. A Greta ficou muito mais em evidência depois que casou com Noah. E não estou falando que elas não merecem. É claro que elas merecem. Mas isso reflete um pouco quanto é uma indústria que não dá valor, né? Você precisa... Total. Você precisa meio que de uma chancela masculina aí para entrar nela, né? Ou quando acontece com outras, normalmente são mulheres que vêm do cinema independente, do documentário. Ou seja, de cinemas que movimentam menos dinheiro e que, portanto, não envolvem grandes estúdios. E que aí conseguem se destacar nas premiações independentes e chamar um pouco mais de atenção. Mas, assim, elas não partem de igual para igual nunca. É sempre um caminho que vem sendo trilhado lá do cinema independente. E é muito difícil chegar lá, né? Mas, enfim, voltando para os adoráveis mulheres, né? O João Gabriel comentou aqui do Florence Pug. Merece esse Oscar de Atriz Coadjuvante. Eu acho que ela é minha favorita também. Eu não vi todas as indicadas, não. Mas eu acho que eu vi, ela é minha favorita. É, eu gosto mais dela e da Scarlett. Mas eu acho que eu gosto mais dela. Fiquei muito surpresa porque a Amy é uma personagem geralmente insuportável, né? E a gente acaba sentindo o afeto por ela. Acho que muito pela interpretação da Florence. Eu acho que ela é minha favorita. Eu não gosto da Laura Dern no filme do Casamento de Atriz Coadjuvante. Eu também não. Eu adoro a Laura Dern. Eu adoro, né? Se resolver ainda o Oscar para ela por reparação histórica, beleza. Mas nesse filme ela, tipo, tá meio que representando o papel dela no Big Little Lies, né? Não é nada muito original, assim, né? E também é bem, né? Que inclusive ela tá na Adoráveis Mulheres também e numa atuação tão boa quanto, né? É, uma atuação mais sofrida, assim, mais abnegada, digamos assim. Eu gosto muito de todas as coadjuvantes. Eu gosto de todas as irmãs mate. Eu fiquei muito surpresa com a que faz a Beth. A Elisa. Sim. Que é bem novinha, né? Tanto que eu assisti o filme achando que ela é a irmã mais nova. Depois descobri que não há Amy, a irmã mais nova. Mas eu gosto muito de todas as coadjuvantes. Gosto do Timoth, também do Timothée Chalamet, que interpreta o Laurie. Ele explica ótimo também. Já cansei um pouco dele. O seu discordo dele? Não, é porque eu gosto dele. Acho ele um ótimo ator. Mas, novamente, a comparação. Porque eu acho que o Christian Bale, ele com 20 anos... Eu acho o Christian Bale bonito. Nunca achei, assim. Porque ele tem uma cara meio estranha. Pra mim, né? Enfim, mas eu acho que ele tem o charmezinho, assim, do herói romântico. Ele é um Laurie mais, assim... Mais... Você entende por que as irmãs se sentem, assim, meio... Até a Joa. Até a Joa, apesar de não admitir, ela se sente balançada. E, assim, minha opinião polêmica, eu sei. Eu acho que o Timothée é um baita ator. Tem um baita futuro. Mas eu acho que o Christian Bale, com 20 e poucos anos, era mais ator que o Timothée. É porque ele já começou, né, carregando o filme do Spielberg, né? Com 12, 13 anos, né? Mas... Mas eu acho que a atuação do Timothée, que não me chamam pelo seu nome, um dos melhores da década. Eu também, eu concordo. Eu concordo. Eu fiquei meio enjoada, assim, tipo... Tá na hora dele sair do Menino Branco mimado, né? Ele só interpreta o Menino Branco com problema de Menino Mimado. Ele, inclusive, foi o Woody Allen agora, né? Que é a representação do Menino Branco mimado. Eu não vi o filme, mas eu achei o casting perfeito. Mas eu gosto muito dele como elenco, porque eu acho que ela conseguiu fazer com que ele e a Joe fossem parecidos em tantos aspectos. E isso é importante, porque ela até chama ele como uma das... A quinta irmã March, né? Porque ele realmente é tratado como uma delas ali. E eu acho que conseguir encontrar dois atores que têm tanto em comum, que em alguns momentos eu olhava para o filme e eles pareciam fisicamente parecidos, inclusive. Sim, eles parecem mesmo, porque eles já fizeram tanto filme juntos, né? Acho que eles já fizeram... Eles vão fazer agora o do Wes Anderson juntos. Fizeram, né? Que vai ser lançado... Não sei se vai ser casal, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E eu adorei o quanto isso gera uma química que a gente entende que pode ser confundida com uma química romântica, mas que é muito mais do que isso. O laço que eles têm, né? O Laura e a Joe é muito maior do que simplesmente um romance, né? E eu gostei do casting por causa disso. Eu acho que o Timothy e a Sasha ficaram muito parecidos. Inclusive, eu li em algum lugar que a figurinista fez roupas iguais para os dois, para dar a entender que eles compartilhavam roupas. Sim. Eu percebi, assim... Eu não percebi que eram iguais, mas eu vi que tinha uma certa semelhança. Acho que o figurino é outra coisa interessante, porque você percebe que elas, as irmãs, compartilham roupas entre si e repetem muitas roupas, né? Acho que isso foi um cuidado muito interessante da figurinista, né? Essa figurinista, eu sempre lembro dela que ela fez aquele vestido verde de desejo e reparação, né? Nossa, foi ela! Aquele vestido é incrível. Maravilhoso. Mas aquele vestido é incrível. É lindo. Quase o vento levou, né? Quase um vestido, assim, icônico. Já é um vestido icônico do cinema, né? É. Pois é. E, gente, mais um comentário. O Diego, ele tá sempre também comentando lá no Twitter, veio registrar a nossa collab. Tá cheio. Beijo, Diego. E o João comentou que achou o personagem do Timothy no Lady Bud um saco, eu concordo. Mas... Ai, mas acho que combinou perfeitamente aquele personagem, hipster, músico, indie. Ele tem uma cara de blazer, né? Então, ele parece que sempre vai interpretar a pessoa meio blazer. Sim. E eu amo a cena da dança entre os dois. Eu achei aquilo tão... Não parece um filme de épico, parece contemporânea aquela cena. Então, ai, eu acho tanta coisa delicada nesse filme, gente. É muita coisa pra se falar, assim, do filme. Eu adoro também a cena da dança. É, mas... Eu não sei o que que tu achaste da Emma Watson. Eu fiquei um pouco incomodada, no geral, do porquê que a Greta não contratou uma atriz americana sequer. Pra retratar quase a mesma. Verdade, né? Eu não sei. A mais nova não é americana também? Não, ela também é britânica. Como a Florence, né? Não, como a Emma. A Florence é... Não, calma. Deixa eu falar direito aqui. A Florence é britânica. A Florence é britânica, a Emma também. A Sersha é irlandesa, né? Sim. E a Elisa, deixa eu achar que ela é australiana. Ah, sim. Sim. A Elisa fez aquela série com a Amy Adams, né? Objetos Cortantes. Mas essa eu não posso comentar porque eu desisti no meio, porque eu tava achando muito chata, gente. Desculpa. Mas ela tava lá, bonitinha lá, fazendo... Eu acho que ela faz a irmã mais nova da Amy Adams na série. Eu nem lembro mais. Pois é. E eu fiquei um pouco incomodada, que é isso. Ela não contratou nenhuma atriz americana, mas acho que todas, assim, fizeram um bom trabalho na questão do sotaque. Mas o da Emma Watson, assim, eu não consigo comprar que a Emma Watson é americana. Eu não sei se é o costume ou se realmente foi algum problema na interpretação. Mas eu fico falando, tipo, gente, não, sabe? A Hermione não é americana. E eu fico pensando, assim, que ela não acredita nas coisas que ela tá falando. Porque a gente conhece a Emma Watson. E ela tá fazendo uma personagem que é completamente o oposto do que ela acredita, né? Que é uma personagem que quer casar, quer ter dinheiro, não sei o quê. É até curioso isso, mas, assim, acaba que é a personagem menos interessante do filme, né? E quando a gente vê a ver com a Sirsha, com a Chacha, com a Sirsha, juntas, assim, a Sirsha é muito mais atriz e tem uma personagem muito mais complexa pra trabalhar, né? Acaba que a Emma ficou meio que presa, né? Eu vejo a Hermione. Eu sempre vejo a menina precoce, inteligente, que tá fazendo discurso na Assembleia da ONU, assim. Pois é. Não sei se é isso, se ela ficou estereotipada pra gente e a gente não compra mais outros personagens ou se realmente não foi uma interpretação convincente. Mas eu gosto muito mais das outras irmãs. Sim. E a personagem dela me lembrou a irmã mais velha do Orgulho e Preconceito, né? Que no filme ela é interpretada pela... É a Rosamund, não? Isso, a Rosamund Pike, que eu amo. Bem jovenzinha, acho que ela tava bem novinha, assim, no filme. Foi. E também é essa irmã que quer mais casar, que é mais tradicional em comparação com a outra irmã, né? Que é a Elisabeth, no caso, Orgulho e Preconceito, que é a irmã que destoa mais do que era esperado por uma mulher na época, assim, né? Sim. E eu sou totalmente idiomate, assim. Eu fiquei com vontade de chamar minhas irmãs pra ver o filme e falar Toma, pra vocês falarem que vocês encontraram o meu paralelo. Vou levar minha mãe pra ver esse filme, assim, pra ela... Entende agora. Não, é realmente... Eu me identifiquei, acho que também por causa disso, que eu sou muito Joe Marshall. Eu sou a mais nova, né? Eu sou de três irmãs, não sou a do meio como ela. Mas eu sempre fui a menina mais... Que os pais tratavam como um menino. Eu sou... Eu tenho aquela coisa, assim, que tem a tia, que é a Meryl Streep, falar essa aí é um caso perdido. Eu sou o caso perdido, né? Pois é. Faço uma coisa, assim, mais criativa, né? Eu não sou concurseira, né? Talvez ser concurseira seja a versão 2000 de ser a personagem da Amy, né? A Amy é a prova. Eu acho que a Amy é... A minha irmã é bem Amy, assim. Eu gostei. No começo eu fiquei um pouco incomodada, porque elas são atrizes muito jovens, e há um espaço de tempo de sete anos, né? Entre os flashbacks do filme e o atual. E eu ficava assim... Sabe? Nenhuma tá envelhecida, então às vezes eu ficava... Tipo, o que é flashback e o que tá acontecendo agora? Calma. Eu acho que com o tempo, conforme você vai assistindo o filme, você vai vendo que isso foi trabalhado de uma maneira muito bacana pela fotografia, né? As cores do passado são muito diferentes. E até a maneira de filmar, assim, a edição no passado, ela é muito mais ágil, a trilha mais alegre. Então tem essas diferenças de linguagem. Mas no começo do filme, como a gente ainda não percebe isso, eu fiquei, gente, mas elas têm tudo cara de 15 anos de idade? Eu não sei qual que é a versão atual, qual que é a versão nova. É, como eu já conhecia a história, eu consegui fazer esse paralelo, né? Eu já tinha ouvido falar que a Greta tinha escolhido outra estrutura, né? Pra contar, né? Como se fosse, assim, um paralelo, assim, da Jo escrevendo o livro e recordando, né? Tudo o que tava acontecendo com ela no presente, né? Que começa já ela em Nova York, já sozinha, né? Sem a família. E tudo o que vai acontecendo em paralelo, né? Mas o que eu achei melhor nessa escolha é porque a gente tem a personagem da Amy que fica com o... Spoiler, gente! Spoiler! Posso dar spoiler? Pode! Ela fica com o Timothy Chalamet, né? Que é o... 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 Lori, né? O vizinho. Bonitinho. Galãzinho. Só que no filme de 94, é muito estranho porque já é o Christian Bale, mas é a Christian Dunst com 10 anos, né? Gente! Ele não flerta com ela, obviamente. Eles têm uma relação muito mais assim, olha a minha sobrinha engraçadinha, assim, minha priminha bonitinha. Se transforma quando chega a Amy, já mais velha, e é a Samantha Matches, que já é uma idade mais apropriada. Nesse aí, eu... sinto, assim, que foi uma escolha mais acertada de botar a Florence, porque aí já não vai ser tão esquisito, né? Ver uma atriz de 10 anos já interagindo com o Timothy, né? Porque, realmente, assim, é muito errado, assim, quem vê o filme de 94. Ainda mais que a Christian tinha feito entrevista com o Vampiro que ela beijava o Brad Pitt no mesmo ano. Aí, meu Deus, essa menina vai crescer traumatizada com o Hollywood, né? Gente, anos 90, né, gente? Anos 90 era... Total. Muitas coisas esquisitas aconteciam, né? Era a grande bandeira do Gugu, o... Nossa. Descanso em paz. Mas eu gostei, principalmente, da Florence, porque ela foi a que mais me convenceu nesse amadurecimento da personagem, sabe? Tem a cena que ela, por exemplo, quando ela ainda é uma criança, né? Que ela corta a mão e ela vai contar para os vizinhos, ela parece uma criança birrenta, desgraçada. Muito engraçada. Muito engraçado. E aí você contrasta isso com ela fazendo aquele discurso sobre casamento ser um acordo econômico, e aí você percebe, sabe? Essa personagem amadureceu. E não é só o roteiro, eu acho, né? Eu acho que foi muito da atuação dela também, que foi bem competente. O sotaque dela, americano, é muito bom, assim. É tanto que eu tinha visto o Midsommar, mas eu não vi o Lady Macbeth, né? Que foi o filme que a revelou, né? E nesse, se eu não me engano, ela fala com sotaque britânico. Depois eu vi entrevistas dela e ela tem um sotaque britânico forte, 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 né? Mas ela fala, assim, e eu acho a voz dela linda, assim. A voz dela, tanto no britânico quanto no sotaque americano, assim, acaba uma coisa, assim, meio imponente mesmo. A cena que ela confronta, uma das... Na verdade, todas as cenas que ela confronta, o Laurie, você vê, assim, o quanto, como você falou, o amadurecimento da personagem, assim, da menina que cometeu um erro muito grande quando era criança, né? A questão, assim, do... Spoiler! Que ela queimou o livro, né? Que no filme de 94, assim... Ah, mas isso é no começo, né? Nem é tão spoiler. É, não... Mas sei lá, né? Acaba sendo... No filme de 94, você não vê tanta conexão, assim, porque são duas atrizes diferentes, né? E a história, ela é contada na linha temporal cronológica, né? Acaba até ficando meio sem graça do meio pro fim, porque a parte delas crianças na casa com a mãe acaba sendo mais interessante, porque é o momento mais alegre, apesar de elas estarem vivendo num momento socialmente ali muito tenso, né? Mas você vê, assim, que tem a questão delas brincarem de teatro, todo o desenvolvimento da Jo, o início do desenvolvimento dela criativo, né? Então, é por isso que eu gostei mais dessa estrutura que a Greta montou do flashback e dos dias atuais, que eles irem alternando. E eu acho que é uma outra coisa que eu vejo em comum também entre os dois filmes, que é ele pega essas mulheres no período... Porque se você for pegar em ambos os períodos, o destino de mulher era casar, né? Era isso. Elas iam sendo preparadas para casar. E depois que você casava, acabou a liberdade, né? Você passa a ser propriedade do seu marido. Você não era propriedade dos seus pais, mas enfim, você tinha um pouquinho mais de liberdade. E eu acho que ambos os filmes pegam essa fase da liberdade juvenil, assim, do antes do casamento, e tratam como isso é bem vivido, sabe? Tratam isso com um certo entusiasmo. Como se elas soubessem que em breve elas vão ter que abrir mão da vida dela, então elas precisam viver aqueles dias intensamente. Sim. E eu gosto muito, assim, do flashback. É, eu gosto muito de como eles vão dialogando, assim. Uma coisa que acontece no presente, aí a gente volta e vê no passado, assim, tem um momento, assim, que... Se eu falava, ia ser muito spoiler, mas quem já viu Friends sabe exatamente qual é o momento. Que eles dão um spoiler de adorável mulherismo do livro. É, que acontece uma coisa no passado positiva, e aí acontece no presente uma coisa triste. Um momento, assim, todo mundo, nossa, enfim, vai se debulhar em lágrimas. E é tão... A gente vê, assim, a disparidade da fotografia, né? A forma como a fotografia é totalmente mais alegre, é totalmente alegre no primeiro, esperançosa, né? E depois é uma cor mais soturna, mais sombria, e são os mesmos cenários, os mesmos personagens, só que acho que são sete ângulos de diferença, né? Entre as duas linhas temporais. Não sei, não lembro agora. Pra quem assistiu, é a cena que ela desce da escada e ela vê a mãe dela na mesa, vai. Acho que dá pra lembrar um pouco melhor. Se vocês viram, vocês sabem exatamente o que é. São dois tipos... As duas cenas são feitas em épocas diferentes, né? E realmente, assim, é... Eu gosto muito da montagem do filme também, por causa disso. Porque o quanto ele vai contrastando, vai mostrando mais... Vai dando mais gravidade ao que elas perderam, sabe? Do que se eles simplesmente tivessem um grande flashback e agora eu vou narrar o presente. O fato dele intersalando, você fica mais impactado por o quanto essas irmãs perderam ao perderem os laços entre elas, né? Porque meio que é isso que vai acontecer, né? Meio que vai cada uma pra um lugar, viver uma vida diferente, e com isso elas perdem muito de vida, assim, sabe? Como se elas tivessem uma vida coletiva, assim, em irmandade, que faz essa diferença no individual também, sabe? É, assim, eu gosto muito também do bloco da Amy na Europa. Primeiro, assim, que eu acho que os figurinos delas são deslumbrantes. Aquele branco que ela usa quando ela entrega o desenho pro... Isso aí não é spoiler, né, gente? É uma coisa bem vaga. Ela entrega um desenho pro Laurie. Eu acho que ele... Eu me senti assim assistindo. É porque eu sou... Eu adoro filme de época. Me remeteu muito a vários filmes de época. Esses dois filmes, na verdade, me deram vontade de reassistir Ligações Perigosas, Era da Inocência, Época da Inocência, O Piano, Amadeus. Me deu vontade, assim, de fazer uma maratona, assim, porque... É... Ou A Favorita também me deu isso ano passado. Porque realmente é um cuidado e não só figurinos, só pra serem bonitos. Eles contam uma história, né? A Amy, ela vestia roupas, assim, dividia com as irmãs. Elas iam com roupas, assim, consideradas feias e velhas pro baile, né? Assim... Inclusive, isso até tem relação depois com por que que elas dançam... Uma delas dança pro lado de fora, né? Da casa. E... Enfim, e aí você vê todo o glamour que poderia ter sido a vida da Jo, e como é a vida dela por meio do figurino, né? Como ela se veste, o ambiente em que ela vive em Nova York e o que que tá acontecendo com a irmã dela, né? Que tá nos bailes da sociedade, né? Tem, assim, até um quê de Scarlett O'Hara, né? Eu amo o evento levou, eu sei que tem muitos problemas, mas... É... No quesito técnico, assim, de figurino, acho que é um dos filmes imbatíveis nesse quesito. Então, me lembrou muito. Então, eu adoro. Eu adoro o filme de época. Se tiverem mais pra recomendar. Inclusive, a Greta, ela pediu pros atores assistirem o Desencanto, do David Lean, que é outro filme que eu adoro, e o Época da Inocência, do Scorsese, que é um filme também... Que eu citei, né? Que eu acho que é o filme que tem o elenco mais lindo do cinema, né? Que é o Dave Lewis, a Wynonna e a Michelle Pfeiffer. Enfim, maravilhoso. Eu fiquei particularmente chateada da Greta não merecer tanta indicação, porque eu realmente acho a direção do filme excelente e a direção e o roteiro, assim. Eu acho que tem duas coisas. Eu gosto muito da estrutura do filme. E são duas coisas, mais ou menos, que fazem a estrutura, né? O roteiro e a montagem. Eu acho que as duas funcionam muito bem. O roteiro, porque ela construiu muito bem o quanto você vai conhecendo essa história entre paralelos. E isso vai te envolvendo aos poucos. E ela cria ciclos, né? Tipo, como é a Sasha como escritora no passado e como ela como escritora no presente, sabe? E começa com ela com uma importância na escrita e termina com uma importância na escrita. Sim. E na montagem também, não só através desses paralelos, que acabam ficando bem contrastantes por causa das fotografias diferentes entre os dois tempos, mas existe meio que uma ligação, né? Um recorde entre as irmãs. Sim. Então, às vezes, você vê uma cena com a Jo que a cena seguinte com a Amy ela vai ter muitos paralelos, sabe? Então, eu gosto muito... Eu achei a direção dela brilhante por causa disso, assim. Ela conseguiu criar laços em linguagem, sabe? Você vê laços visuais entre as irmãs, parece, né? Através das escolhas dela como diretora. Tem aquela cena... Isso aí é no início também, não é spoiler, é uma coisa vaga, que o Laurie está observando a Jo escrevendo. Ele está na rua, né? Na frente da casa e está vendo da janela, né? Ela com os livros, ela com os papéis e tal. E aí, depois, faz uma transição, né? Faz um racó. Eu não sei se chega a ser racó, mas tem uma transição, assim, bem discreta que já é ela em Nova York escrevendo, fazendo a mesma coisa. Lá no último andar, andando e envolvida na própria história. E aí, eu achei isso muito bacana. Mas é aquela coisa de prestar atenção também, né? Porque muita gente, assim, vou entregar no namorado. Ele achou que algumas coisas eram um sonho da Circha, da Jo, porque ele não estava meio que conseguindo seguir tudo, né? Enfim, né, gente? Ele deu uma dormida, acontece. E esses paralelos estão até na cena que você citou que a Amy queima, né? os livros da Jo. Depois a gente vai ver algo acontecendo num outro contexto que faz a gente lembrar e mostra também, de novo, o amadurecimento do personagem, né? O quanto antes algo que chateou ela é algo que ela vê necessário no presente, assim, tá? Sim. Sim, total. Muito... É muito rico, assim. Eu espero que a Greta ganhe. Agora, eu não sei se estiver aí com a lista, mas ele foi indicado a montagem? Eu acho que não. Vou procurar aqui, mas eu acho que não. Deixa eu ver. Nossa. É, eu acho que não foi. Então, minha torcida vai pra Thelma. Eu quero que uma mulher seja a maior vencedora de montagem da história do Oscar. Sim. E fica a Thelma, né? Maravilhosa. Tá, Ford versus Ferrari, o irlandês, Jojo Rabbit, de Coringa e Parasita. Tá, tudo bem. Enfim. Mas é complicado. Enfim, merecia bastante. Merecia ganhar, inclusive, na minha opinião. Não vi o Ford versus Ferrari pra opinião disso. Eu também não. Nem o Jojo Rabbit também não vi. Eu vi, gostei bastante. É bem divertido. Mas acho que a montagem do Little Women é superior. Passa uma... É bem a função... Ele trabalha bem a função da montagem mesmo, né? Que é contar a história, não simplesmente cortar, né? Enfim, eu achei muito... esperto a Greta ter escolhido isso de novo. Porque senão seria um filme igual aos outros que já vieram antes, né? conservar a mesma estrutura. E não tem graça. Acho que só pra Disney, né? Que faz o mesmo filme várias vezes, né? Tá refilmando todos os desenhos agora. Live action. Talvez só pra eles, né? Interesse isso. É. Uma outra escolha que eu gostei que ela... Eu não li o livro, mas eu vi que ela mudou isso no livro, né? Eu não vou falar em detalhes porque isso seria spoiler. Mas ela cria um Você Decide no final. Você decide se isso aconteceu ou não. Se isso é ficção ou não é realidade. E, assim, é totalmente fantasioso o momento, né? A tomografia muda. O ritmo do filme muda, né? Então, assim, você ganha um tom mais fantasioso, né? Um tom mais, assim, de filme de 1930, 1940, né? Aquela coisa assim mais... Mas, enfim, ela acertou muito, né? Escalando este certo ator pra esse papel. Porque os outros, gente... Era uma tragédia. Olha, Gabriel Burnie, me desculpem, mas não... Você não tem o charme do Luí Garrel. Mas não, Luí Garrel é... Luí Garrel é pro chão antigo. A hora que eu vi o Luí Garrel, eu falei... Não, tá decidido, né? Tá até no meu papá de parede, Luí Garrel, inclusive, depois desse filme. Maravilhoso. Parabéns. Tá de parabéns. E eu acho que do jeito que ela... Do jeito que ela fez... Acho que foi muito mais quente mesmo, né? Acho que ela escolheu ele, assim... Ah, vou botar um ator bonitão mesmo, porque vamos botar aí um pedaço de carne nesse filme. E do jeito que ela fez, assim, tanto se você decidir acreditar se aquilo é ficção, como se aquilo é realidade, os dois jeitos empoderam muito a personagem da Jo, né? As duas escolhas dão mais poder pra Jo. Sem entrar em spoilers. E tem toda uma construção pra gente conhecer esse personagem, entender por que ele faz o que ele faz, e por que ela se fascina tanto e se importa tanto pra ouvir o que ele tem a dizer, né? É uma relação bem diferente dela com o Laurie. Como você falou, é uma coisa assim, eles são muito parecidos, eles são quase irmãos. É como se ele fosse daquela família. Ele cresceu com elas, basicamente, né? Os últimos anos. Os anos que se passam a história, né? Então, ele não tem aquela qualidade, assim, do galã romântico que, por exemplo, na versão do Christian Bale tem mais isso, né? Até porque, enfim, era outro contexto. Queriam vender outra coisa, anos 90, né? Eram os dois atores jovens de destaque, né? Sempre tem isso. E eu gosto muito também dos diálogos dela com o editor dela. Assim, acho sensacional. E é engraçado até, assim. É como se ela tivesse... A gente não é muito diferente de um diálogo que aconteceria hoje em dia. Assim, infelizmente. Essa coisa, assim, autoral, né? A Emma Watson até comparou com a situação da Taylor Swift, né? Que ela teve os direitos das músicas comprados, né? E é exatamente isso que acontece, né? Spoiler, gente. Desculpa, rapidinho. Ela tem uma situação autoral também com a obra dela, a Jo. Eu acho isso muito... Isso é muito pesado no filme, né? Pesa muito para o que se caminha, a história. Você falou dos diálogos. Algo que eu tinha ficado incomodada no início é que eu estava achando eles muito artificiais, assim. Mas depois de um tempo, eu falei, gente, mas... É século XIX, né? Não era... Era outra maneira de falar. É um livro antigo também. Eu imagino que ela deve ter mantido muito dos diálogos originais. Sim. E eu acho que esses diálogos parecerem um pouco mais artificiais eles falam muito sobre o que era aquela sociedade de aparências da época. Total. Então, depois eu falei, não, eu entendo, assim. Eles são artificiais por um motivo. Eles não... Não é simplesmente porque ela não sabe escrever, sabe? É, principalmente o personagem da Meryl, né? Assim, a forma como ela fala, assim. E... A Meryl é brilhante, né? Assim, não tem o que dizer. Inclusive, descobri... Alguém tweetou... Eu acho que foi o Hélio Flores que disse que foi a primeira vez na carreira da Meryl que o filme dela é indicado ao Oscar e ela não é indicada. Juntou com o filme. Inclusive, eu fiquei surpresa porque tinha espaço pra entrar na Meryl, assim. É, assim... Tinha espaço. Na verdade, tinha espaço pra muita gente. Não tem que precisar, mas é que sempre entra. E esse ano não tá tão concorrida, assim, a categoria atrascoadjuvante, né? Eu falei, gente, como assim, não é indicado a Meryl? A cena Meryl vai só pra abrir envelope, provavelmente. Pois é. E a única coisa que me incomodou no filme é que eu acho que ela tentou evitar tanto isso de romance, que ela não queria transformar num romancezinho, besta, que as cenas que deveriam ser, que eu gostaria de ser mais capturada, que é um determinado fora que um personagem leva, e depois um determinado beijo. Eu acho que são cenas frias. São cenas que eu queria ter tido mais emoção, assim, e ficaram cenas um pouco mais frias. É, assim, eu gostei, assim, dessa escolha. Eu gostei muito, assim, de, no caso, por exemplo, da Amy, ter uma elipse, que, assim, a gente não precisa ver, a gente não vê tudo o que se desenvolve entre ela e um personagem aí. Talvez eu tenha até dado esse spoiler mais cedo. Eu acho que todo mundo entendeu. Mas, assim, ter uma certa elipse, assim, a gente entende, assim, que ela fez tudo que não era pra ela fazer, assim, ela acabou, ela acabou indo contra o que a tia dela queria, né, e acaba que todas as irmãs acabam voltando pra onde elas sempre estiveram, né, e acho que tem uma unidade. Eu não li o livro, então eu não sei como isso se desenrola no livro, mas eu gosto muito, eu gosto muito, assim, do desfecho. E eu escolhi acreditar que aquela parte lá é fantasia, assim, que ela continuou flertando com o professor, assim, mas não deu nada muito sério, não. Então, e se ela não flertar com o professor amiga? Não, não, deixa o João se divertir também, né, gente? Não, é amigo. É o Luigarreu lá, amigo. É o Luigarreu. Bateu na tua casa. Mas tudo bem, tudo bem. Eu acho que talvez seja melhor a gente passar pro redrato de uma jovem de Deus, porque não é, não é, na verdade, os dois, né, eles rendem muita coisa, mas, enfim, é, nota 10 pro Greta, continue assim. É, se ela continuar melhorando do jeito que ela melhorou do último pra esse, o próximo vai ser o Morro da Prima, assim, não é? Não, o próximo vai ser o filme da Barbie, né, ela tá escrevendo o roteiro pro filme da Barbie com o Noah. Enfim, vamos ver, né? Eu não tava sabendo disso, gente, como assim? O filme com a Margot Robbie, parece que é só roteiro, mas, assim, ela confirmou, assim, que eles queriam fazer uma coisa mais divertida e, enfim, né, se ela conseguiu transformar adoráveis mulheres em uma coisa completamente nova, né, não vou apostar mais contra a Greta, não, assim, agora eu tô ansiosa pra ver o que que vem aí. Aí, uma curiosidade... O casting é bom, a Margot Robbie é a cara da Barbie. Perfeita, né? Só uma curiosidade, a Sarah Polly chegou a ser cogitada pra fazer, pra dirigir o Adoráveis Mulheres, um momento de pré-produção nela, inclusive chegou a fazer roteiro e tal, mas acabou ficando com a Greta. Inclusive, quero a versão da Sarah Polly também, quero. Eu queria, inclusive, a Sarah Polly com a atriz do Alias Grace, aquela série sobre a Margaret Atwood, esqueci o nome, enfim, tá na Netflix, Sarah Gadon, pode ser ela, enfim. Pode vir, vem mais, vem mais, eu não tô mais reclamando não, pode vir mais. É, então, passando pro retrato de uma jovem em chamas, eu acho, eu acho que o Giafá também como os dois, eles são filmes que eles mostram o problema do patriarcado, né, do machismo estrutural, sem precisar ser óbvio, sabe, sem precisar fazer algo tão escancarado, assim, eles mostram de maneiras muito sutis, os dois, né. E os dois fazem também, quase não tem personagens masculinos, quer dizer, o Adorava as Mulheres até que tem, né, tem o personagem do Timor, mas, assim, o protagonismo tá todo, não só com as mulheres, mas entre os laços das mulheres, né, eu acho isso bem bacana. Sim. O retrato de Uma Jovem em Chamas é da Selene Ciama, como a gente já falou, que também é a roteirista do filme, e ele fala, pra quem não sabe, sobre uma mulher da elite, né, da época, do que o filme se passa no século XVIII, ali, que tá prometida pro marido, e a família precisa pintar o retrato dela pra enviar pro marido, porque, né, gente, na época o retrato era pintado, vamos lembrar disso. E aí uma pintora é contratada pra fazer esse retrato, só que ela é uma personagem, elas estão num momento difíceis, né, porque a irmã da personagem que é essa mulher da elite, né, que é a Eloise, deixa eu pegar aqui que não lembro o nome do personagem, que é a Eloise, ela morreu recentemente, dá a entender que é um suicídio, né, apesar de ficar claro, e a pintora que é contratada pra fazer o quadro dela, que é a Marianne, que eu vou chamar de Marianne pra facilitar a minha vida, tem que pintar ela sem ser com ela posando, porque ela não quer posar, né, a Eloise, então ela tem que fazer tudo com base na memória, e ela finge que é só uma dama de companhia. É um filme francês, não foi o escolhido da França pra representar o país no Oscar, o escolhido foi Os Miseráveis, foi indicado, inclusive, então, até por isso também não ganhou tanta visibilidade assim, mas o filme ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes e tudo, e eu acho um dos melhores filmes do ano, mesmo que o ano só tenha 15 dias por enquanto. É verdade, certamente esses aí vão estar na lista das Elviras do ano que vem, já indo entre os primeiros lugares, com certeza. Sim, eu fiquei muito, 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 bem impressionada com esse filme, assim, sabe? Ele é... Eu acho que o cinema tem um poder muito grande de traduzir o intraduzível em imagens, eu acho que esse filme, ele é tão poderoso por isso, porque parece que o filme acaba e você não sabe nem explicar o que ele fez com você, sabe? De tão arrebatador que ele é. Até os segundos finais, assim, eu gosto muito, acho que o meu momento preferido do filme é o final, assim, porque ele diz tanto, é um dos poucos momentos que a gente tem música, que é uma coisa que a gente deve falar, né, do filme, que ele é um filme com pouca, com poucos sons, né, na verdade, é som ambiente, né? É, é intrimência sonora. É, principalmente da pintura, assim, a gente, acaba que a música que a gente ouve é o pincel, né, e esse final, assim, ele me arrebatou muito, assim, quando terminou eu falei, caraca, é, realmente é tudo isso que estão dizendo, porque eu já tinha ouvido muita gente elogiar nas redes sociais, né, muita gente, assim, que eu confio, gosto, dizendo que era um dos melhores filmes do ano, mas ele é deslumbrante, deslumbrante, não tá concorrendo com fotografia, é um absurdo. Gente, imprevistos do ao vivo, começou uma tempestade e eu preciso fechar minha janela. Vá lá. Vá lá. Já volta. Pronto. É uma tempestade mesmo, tá, gente? Não é uma chuvinha, não. Meu Deus. Tá caindo raio aqui, tá. Então, é, que coincidência, né, isso aconteceu na hora que a gente tá falando de um filme tão, né, tão poderoso, caiu raio. Tão cheio de chamas. É, eu também, eu tinha ouvido falar muito bem do filme de pessoas que eu confio, e também falei, eu sempre vou com o pé atrás, falando, ah, eu tô com muita expectativa, vai que não cumpre, e ele cumpriu, assim. E, e até falando se for em cenas preferidas, eu também, as minhas preferidas são aquelas que tem música que são três apenas, né? O filme tem três cenas com música apenas, o resto é tudo só ambiente, que não é trilha sonora, é som mesmo. E, e essa ausência de trilha, ela foi uma escolha muito maravilhosa, porque ela torna tudo muito mais intenso, assim, a respiração, o passo delas, e como a gente tá falando, eu acho que não é spoiler falar que existe um romance entre as personagens, porque isso tá, tudo quanto é imagem que vocês vão ver do filme daí pra frente. Sim, sim. Vocês vão ver que tem um romance entre as personagens, e, mas, obviamente, um romance que significa, pra quem conhece o cinema da Serena sabe, né, que é um cinema que trata de questões de gênero, de sexualidade, enfim. E, e ela tá falando muito sobre essa latência, né, é, inclusive, eu gosto até do título do retrato de uma jovem chamas, que são meio que chamas, é, chamas que estão contidas querendo muito extravasar, né, o que o filme tá falando. E ele tá falando sobre essa latência, sobre essas personagens que, obviamente, não podem se empregar facilmente a esse romance, né, estamos falando de duas mulheres no século 18, e, e essa ausência de som torna tudo muito mais intenso do filme, sabe, você, parece que, que você sente que há tensão entre elas, algo que a trilha tornaria mais romântico ou suavizaria um pouco mais? É, assim, fica aquela tensão sexual, né, que existe entre elas ao longo de quase toda a trama, né, é, enfim, do, do momento, assim, que elas começam a, 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 a conviver, né, é, até o momento, assim, que, que a paixão explode, assim, pra ser bem brega, mas, e eu gosto muito disso, assim, porque a gente fica meio que sem, até porque demora, né, pra isso acontecer, né, o filme, acho que mais de uma hora é essa, essa antecipação, digamos assim, e a gente tem poucos momentos com, com música, inclusive um dos meus, um dos momentos, assim, que eu acho que essa antecipação fica mais latente ao momento que o, que a Mariane, também vou falar Mariane, tá no piano, e é só olhar, é só o olhar, é, da, da Eloise, é Eloise, né, Eloise, é, só o olhar da Eloise já diz muito, assim, então, é, e eu gosto muito, assim, de, disso no, no cinema, e eu fiquei muito, muito encantada com a forma como, como a Selene trabalhou isso, porque a gente, quando, é, é, é muito fácil, assim, por exemplo, comparar com A Zoa Cão Mais Quente, que é outro filme que fala de relacionamento entre duas mulheres, e que ele não é nada sutil, né, não, que é um filme que tem várias questões, até de, de bastidor e tal, com as duas atrizes, é, inclusive uma das atrizes também chama Adele, né, Adele, é, enfim, muito difícil o nome dela, mas, é, esse filme, ele vai contra, totalmente na contramão, ele é sutileza pura, ele tem aquela coisa, assim, de, da repressão, assim, de elas só conseguirem se entregar quando elas estão, eu não sei se isso é spoiler, mas num momento, assim, que elas estão sozinhas, né, que não tem mais uma ameaça de uma terceira pessoa que tá ali, pairando sobre elas, né, uma, uma personagem também muito importante pra história, e eu gosto muito, assim, dessa tensão, assim, de não saber se vai acontecer ou se vai, assim, eu acho que o filme consegue me surpreender até o último minuto, nesse sentido. Sim, o, você falou sobre essa, essa coisa da, que vai se construindo lentamente, né, o filme, ele realmente, ele, ele se constrói lentamente, né, pra quem reclama de filme lento, sim, ele é um filme lento, é, mas não é à toa, assim, não é só porque, ah, esse não é europeu, então eles têm que fazer isso, não é isso. Não. É porque essa lentidão, ela é muito importante pra construir a expectativa dessas personagens, o receio, e ele trabalha isso até de uma maneira, ele, ele te provoca mesmo como público, porque a personagem da Eloise, né, que é, a gente tá vendo o filme, a gente sabe que ela foi ali pra pintar a Eloise, então a gente não vê a hora de, tipo, cadê a Eloise? A personagem da Eloise, ela demora muito pra ser introduzida, e ela vai sendo, ela vai te enganando, assim, ela vai dando dicas de que agora a personagem vai ser introduzida, e não, ainda não. Então, a gente vê um outro quadro que tentaram pintar dela, e o rosto tá borrado, a gente não vê o rosto. Sim. Aí tem uma, a gente vê que ela tá com vestido nesse quadro, e aí tem uma cena que a gente vê só os pés vindo com esse vestido, aí a gente fala, é ela, não, não é ela, é alguém que tá carregando o vestido. Que é a moça, né, que trabalha lá. É, e a hora que ela finalmente aparece, ela passa bom quarto do tempo de capuz, assim, a gente, então a gente demora muito pra conhecer, e isso vai tornando uma personagem meio mítica, assim, né, parece que ela realmente amusa o mito, assim, sabe? Sim, inclusive ela, a gente a conhece primeiro pela mãe dela, né? Uhum. A forma como que a mãe dela fala, que também, eu gosto muito da interpretação da Valéria Guglino, acaba sendo, assim, uma, eu acho que ela foge, assim, da megera, assim, ela é também um produto daquela época, né, ela quer que a filha case, né, com um cara milanês, né, um milão, um cara de milão, italiano, e eu acho muito, eu acho que essa construção, os diálogos da Eloise, da Eloise não, da mãe, da Condessa, né, da Condessa com a Mariane, são muito interessantes, assim, porque você acaba, ela acaba falando muito dela, né, a gente acaba entendendo muito ela, e também acaba conhecendo sobre a Eloise, e eu acho que a primeira vez que a gente vê a Eloise é quando ela mostra o quadro da Mulher em Chamas, né, só que é de costas, né, aquela coisa, assim, mais mítica, né, então eu gosto, eu gosto muito disso, até porque a minha expectativa era que o quadro fosse ser esse, assim, ela andando em chamas, que depois a gente vê que é uma outra situação do filme, né, enfim, eu gosto dessa antecipação, dessa expectativa, e do medo, né, desse medo latente, como se falasse, assim, que permeia todos esses romances de época, eu também, novamente, eu volto à época da inocência, que também era um romance hétero, né, mas era um romance, assim, proibido, né, era um casal que não era o casal prometido, e eles viviam, eles viviam aquela coisa, assim, reprimida, aquela coisa da antecipação, os detalhes, muito plano detalhe, que tem nesse filme em abundância, até porque a gente vê muito da arte, né, a forma como que a Mariane retrata a Eloise, e a forma com que ela se dedica, né, aquela pintura, a gente vê todos os detalhes que são colocados nas versões, né, que são mais de uma pintura, né, que são feitas. É, a gente até já entrou nisso, né, de que o filme é bem metalinguístico, e então eu acho que ele é muito um filme sobre o olhar mesmo, né, não só o da Mariane, porque ela tem que pintar com base apenas no que ela memoriza, então a gente vê como ela tenta captar, a gente vê que ela presta atenção em detalhes, tem os closes do filme, por exemplo, porque é o que ela precisa memorizar, e depois a gente passa a ver pontos de vista da Eloise também, porque o filme trata isso, né, quando você tá sendo observado, você observa também, né, é uma troca de olhares, né. Tem aquela cena do espelho, né, que quando finalmente acontece, né, a gente tem aquele autorretrato pelo espelho, e o espelho estrategicamente colocado, né, eu acho tão bonita essa cena, porque ela se vê pela outra, né, sem querer dar muito espelho, porque eu acho que acaba perdendo a mágica um pouco seu com o ar, porque eu, por exemplo, não sabia que tinha essa cena, e eu acho bem bonita e bem singela, e não é atrapalhada por trilha nenhuma, né, não tinha aquela trilha pesada, que um filme hollywoodiano, por exemplo, teria, né. Uhum, e ele vai mostrando esses olhares, assim, né, a cena do espelho eu também acho linda, mas são vários que a gente vê que elas se veem através da imagem, não é direto, sabe, não é aquela relação do cinema que a gente vê câmera aqui filmando a personagem, agora essa vai falar, a câmera pra cá, a gente vê muitas duas através de imagem, tanto que em determinados momentos elas se veem através de um quadro, né, que eu não vou explicar, mas a gente tem uma troca muito bonita, através de um detalhe bem singelo, que tá num quadro, então é sobre você se ver na imagem, e isso diz muito do cinema, né, porque a gente vai pra uma sala pra se ver em outra imagem, né, na imagem de outras pessoas. Eu acho um filme bem lindo sobre a arte também, né, e até da interpretação que ele faz, né, porque tem uma cena, determinada cena do livro, que elas estão lendo um trecho do mito entre Orfeu e Euridice, que também tem muita essa coisa da imagem forte, né, porque no mito Orfeu não pode olhar Euridice, porque senão ela, eu não sei explicar direito o mito, tá, gente, mas enfim, senão ele vai ter ela pra sempre, e ainda assim ele se vira pra olhar, né, ele faz mais questão da imagem do que de manter ela presencialmente. E aí a gente vê... Que é totalmente, né, o filme, né. Exatamente, e a gente vê isso sendo encenado de várias formas, sabe, então por isso que eu acho que o filme é bem potente como cinema, porque como literatura isso tem uma certa limitação, eles vão lá e descrevem, né, o que é esse mito. O cinema conseguiu retratar esse mito de tantas formas nesse filme, assim, sabe, são tantas cenas diferentes que reinventam esse mito, né. Sim, eu gostei muito, assim, de ver, porque eu não sabia, por exemplo, que era um roteiro original, é um roteiro que você imaginaria que seria adaptável, que seria adaptado, né, por exemplo, porque eu pensei em Me Chame Pelo Seu Nome, Carol, que são filmes, assim, que também trabalham muito essa sutileza, né, mas são filmes que são muito mais apoiados, por exemplo, na trilha sonora, e que por mais que demore também a antecipação, tem muita coisa acontecendo ao redor, né, tem outros personagens e tal, nesse é quase que claustrofóbico, né, assim, tanto que tem muito plano detalhe, tem aquele momento em que ela corre até, aquele momento, assim, de liberdade, né, que ela corre até a ponta do penhasco. E que a gente acha que ela vai se matar, né, eu fiquei tipo... Sim, e tem, assim, um momento, assim, que é uma coisa que lembra, claro, claramente uma homenagem ao Persona, né, que também é um filme de duas mulheres isoladas, né, numa relação única, né, claro, tratada de outra forma, mas eu senti também essa coisa meio Bergmaniana, assim, da ilha, delas estarem ali se autoconhecendo por meio do que está passando entre elas, né, por meio do que elas estão descobrindo, então, aquele momento, assim, que está um rosto na outra, claramente, né, porque eu acho que todo filme que faz isso, Persona já fez, né, então, e se eu não me engano, acho que a Maya Deren fez antes, não tenho certeza, mas a cena mais famosa é de Persona, né, que é o rosto com o outro. Sim, e é curioso essa coisa, você falou de elas se verem uma na outra, né, calma, desculpa, me perdi, gente. Acontece, a gente se perde. Também vai ter, vai ter nessa troca, né, então, ao mesmo tempo que ele está falando sobre esses olhares que dialogam com a gente, como público, a partir do momento que elas vão se aproximando, uma vai opinando na, quer dizer, uma, a Eloísa vai opinando na arte da Mariane, né, porque a artista é a Mariane, e a partir do momento que ela vai opinando na arte e que elas vão se conhecendo melhor, você vê a arte sendo transformada. Então, a Camila até mencionou que tem mais de um quadro que é feito, né, e a gente vai vendo essa evolução nos quadros, o quanto ele vai ganhando uma nova vida, assim, porque elas se conhecem melhor, e acho que isso também fala muito sobre a arte, né, a arte fica melhor quando a gente consegue se identificar mais com aquilo, parece, né. Sim, inclusive a primeira versão do quadro crua que a Eloísa vê, ela fala, eu tô sem vida, sabe, porque até aquele momento ela é uma personagem sem vida. Sim, né, inclusive a gente tem aquela, o rosto dela é destruído no quadro, né, então o que é destruído no quadro, né, pra dizer que, ah, não gostei, vamos fazer outro de novo, que aí é o que vai pra valer, e aí é a partir daquele momento que a personagem é, ganha, ela se veste com o vestido verde, né, que é uma coisa, uma cor muito mais vibrante do que as roupas que ela usa antes, né. Outro momento, assim, relacionado ao figurino que eu achei muito interessante é que quando elas, não é spoiler, enfim, isso vai levar, quando elas finalmente se entregam, depois elas precisam voltar à realidade, o que que a Selene mostra, né, junto com a diretora das fotografias, o corset, o corset, né, o espartilho, enfim, o corset dela sendo apertado, né, que eu acho que é a maior forma de repressão usada, novamente citando, desde o vento levou, né, a vestimenta daquela época que era completamente assim, era uma prisão, né, pras mulheres, era a volta ao mundo real, né. É, eu gosto, eu gosto muito do figurinho desse filme também, uma coisa, uma que eu acho realista, né, porque eu odeio esses filmes de época que personagens classe média usam um milhão de roupas, o que não faz o menor sentido, né, pra época se eu usava a mesma roupa por, né. Devia ser caríssimo, né, que era tudo de costureira. Sim, e a gente vê essa, porque existe uma diferença, né, a Mariane, ela é artista, mas ela é do mundo real ali, ela não é nobreza, né, a Eloise é nobreza. Então a gente vê que é uma diferença entre o figurino das duas, que ressalta essa nobreza da Eloise, e aí algo que eu não tinha reparado, eu fui ler o texto da Isabel, depois Isabel é super, né, entende tudo de figurino, que o vestido de uma é vermelho e de a outra é verde, né, na maior parte do filme. Sim. Depois que a gente vê o romance das duas, elas passam a usar roupas marrons, que é a junção das duas cores, sabe. Olha! Então, eu não tinha reparado sozinha, só com a Isabel. Não, por isso que eu falei, quando eu vi o Adoráveis Mulheres, eu falei, gente, eu preciso ler o que a Isabel escreveu sobre esse filme, assim, vai ter o podcast do Feito por Ela sobre esse filme, eu tô ansiosíssima pra saber o que ela fala. Mas nesse, realmente, eu não tinha anotado a questão do marrom, eu tinha anotado o verde, né, que é a cor mais vibrante que a gente vê, além do vermelho que a Mariane usa, né, ao longo da história. E, realmente, assim, até o cabelo delas é meio desleixado, né, não é aquela coisa assim, impecável, né, não é aquela coisa assim... Porque elas estão numa ilha, né, elas não estão... Principalmente a Mariane, que é uma artista, é uma mulher mais boêmia, né, mais, digamos assim, né. Não é... Ela não tá inserida naquele contexto de acordar e ter 80 mulheres pra arrumar o vestido dela, né, como geralmente os filmes dão a ideia, né, pra gente. Mas é muito interessante e eu acho que a gente tem que destacar um outro momento, que é outro momento que tem música, né, que tem som, que é o momento da fogueira. Nossa, é lindo! Nossa, é a minha cena do Feito, eu amo a fogueira. Eu acho que é a minha segunda, depois da cena do teatro, porque é o momento que a gente vê as mulheres juntas, né, em comunidade ali e as chamas, né, que finalmente aparecem, né, enfim, o fogo no cinema, na pintura, enfim, ele tem várias significâncias, né, tem vários significados, aliás, tô inventando até a palavra, tem vários significados, mas aqui é claramente a chama que tá acendendo finalmente, né, como você falou, né, que era algo que tava reprimido, né, que tava pra sair, mas não saía, né, então, é... E aparece depois no vestido da Eloise, né, então, eu acho que eu acho muito aquela cena. Um outro significado que ele dá pro fogo, eu acho, é que quando a gente vê algo através de chamas, através do fogo, a gente vê a imagem meio distorcida, né, mais ou menos quando tá muito calor, que a gente vê que a imagem fica meio assim, né, meio... Tremida, sim. É, e é algo, como é um filme sobre a imagem, né, você colocar essa coisa da imagem distorcida, eu acho que também dá muito poder pro filme, né. Sim, total, é muito bonito. E é uma cena que a gente vê a escuridão, né, o filme, ele é todo solar, né, ele é todo a luz do dia, né, o momento mais escuro do filme, né, que se passa a noite, claro, é... mais sombrio, digamos assim, né, tem uma coisa assim mais mágica, talvez. É, não, a fotografia desse filme não sendo indicada, eu acho criminoso, assim, porque... Beleza, é uma coisa meio, a gente tende a valorizar muito diretores que sabem usar iluminação natural, como é o caso aqui, porque tudo... Eu não sei se ela usou artificial, mas se ela usou, ela me enganou muito bem, porque não parece. Então, mérito pra ela também. Mas ele parece todo ter sido feito com luzes naturais, né, que é a luz do dia ou luz de velas, mas não é gratuito, não é só porque, ah, olha aqui, que nem, né, o Tarantino faz muito, o As Enders faz muito, fala, ah, olha como eu sei fazer essa cena bonita, vem ver. Existe um significado daquilo na narrativa, né, o fato delas estarem sempre iluminadas à luz de velas faz com que cada cena pareça uma obra de arte mesmo, assim, pareça uma pintura, né. Então, as luzes naturais, elas criam mais profundidade pro rosto, mais sombra, que lembra muito a arte dessa época, né, que é sobre o que o filme tá falando. Então, assim, eu fiquei com vontade de imprimir várias cenas dessas, me decorar minha casa com elas. Nossa, tem vários quadros, assim, em potencial ali. E outra coisa que é muito interessante no quesito técnico é o design de produção, porque não é um filme de época, assim, robusto nos cenários, não é aquela coisa Barry Lyndon, a favorita, né, digamos assim. Não é uma riqueza abundante. Na verdade, eu acho que o filme, ele fica até mais bonito quando a gente vai pros cenários externos, né, pras cenas externas, né, que é a natureza, né, que a gente tem um verde ao redor. Aquela cena do Penhacho, por exemplo, eu acho muito bonita por isso, assim, que eu acho que provavelmente foi luz natural, né, enfim. Até porque ela disse, assim, que tudo que ela filmou primeiro foram as cenas da ilha. Então, provavelmente foi feito realmente sem artifícios, mas eu acho que é como se elas estivessem livres ali, assim, simboliza liberdade até, porque tem um momento, assim, que são só elas, né, e tem uma outra pessoa que está ali, mas é como se não existisse em determinado momento. E a casa toda branca, né, aquele branco, assim, que deixa tudo claro, assim, não intimida, digamos assim. Aí depois a gente vê o teatro escuro, que é outro momento que é de escuridão, assim, que já é mais de volta à realidade, ameaçador, enfim, eu acho que é um trabalho, assim, primoroso. É deslumbrante o filme, o filme é lindo, assim, visualmente. Se ele não tivesse nem o roteiro bom, nem nada, assim, ele já seria bonito, assim, é... Seria aquele bonito, porém vazio, mas ainda bem ele não é. E é bonito isso de poder contar a história com pouco, né, eu acho que isso é muito mais... Isso tem muito mais mérito do que um diretor que gasta 200 milhões pra fazer um cenário, sabe? É muito mais desafiador você conseguir fazer com pouco. E eu concordo com o que você falou da natureza, né, do como aquelas cenas ao ar livre são fortes, e até porque muitas delas se passam perto do mar, e acho que o mar também representa essa dualidade entre calmaria e tempestade, né, o mar pode ser tanto algo super perigoso como ele pode representar calmaria. Sim, eu lembro muito, eu sempre lembro, quando falo de mar, eu lembro do moonlight, que os momentos mais importantes do filme são que passam na água, né, aquele momento, assim, que ele tá com o personagem do Mahershala ali, e esse é um filme também que trabalha muito a imagem, também tem um roteiro rico pra acompanhar, ainda bem, mas realmente a água, a natureza, ela tem várias significâncias, eu pessoalmente, assim, eu adoro estudar cor no cinema e ver os filmes pelo príncipe das cores, né, e tô até me batendo que eu não percebi as roupas marrons agora, mas tudo bem, a gente vai aprendendo com os outros. Eu acho que só Isabel, percebeu? Ah, Isabel, muitos anos de estudo, um olho especial pra, eu queria ter o olho da Isabel pra segurir, né. Eu vou colocar o link da crítica dela aqui nos comentários, pras pessoas poderem comentar também. Perfeito. E o, tanto que o filme começa com a personagem da Mariana enfrentando o mar, e o mar tá bem turbulento, né, quando ela vai enfrentar, então acho que também diz muito, porque ela começa perturbada contando essa história, né, a gente tá vendo, não tem narração, mas dá a entender de que a gente tá vendo meio que ela relembrando a história, né. Sim, sim. E do momento que é turbulento na vida dela, né, porque é a clássica tragédia, né, um romance que não pode ser, né. Sim. Que não tem como concretizar. É que é até mais realista, né, porque vamos pensar duas mulheres, século XVIII, uma mulher de uma classe social alta, né, que iria casar com um homem rico, né, que ia escolhê-la pelo, se o retrato fosse bom ou não. Então, a gente tem que ser, a gente saberia, né, a gente sabe que não seria algo fácil e provavelmente com um fim até trágico, né, que não teve, né, um fim trágico, ainda bem, né, porque esses filmes costumam muito ter isso, mas é aquela coisa, assim, a saudade do que foi vivido, né, do que, daquele romãozinho. Eu pensei nisso, eu pensei nisso na hora que eu comecei a falar, mas eu falei, eu não queria citar o Neymar, desculpa. É, o Neymar não merece, esse filme não merece ser associado ao Neymar. É outro nível, sabe, gente. Outros filmes merecem associação com o Neymar, mas é exatamente isso, saudade do que a gente não viveu. Exatamente. Mas, como a gente estava falando de lembranças, né, do saudade do que a gente não viveu, é, algo que também o filme me despertou como discussão, assim, né, é porque a gente, lembrança é muito através da imagem, né, a gente lembra de algo quando a gente vê foto e a gente reconstrói uma imagem conforme a gente vai narrando ela de novo, né, e aí o filme trouxe essa coisa, assim, do, como é que era nessa época que não tinha essa reprodutibilidade da imagem que a gente tem hoje facilmente, né, que a gente tem vídeo, foto, a gente tem vários registros de tudo que a gente faz ao longo da vida. Naquela época a gente não tinha, a gente não tinha registros imagéticos do que aconteceu. Então, o filme também me despertou isso, assim, né, como é que, como é que era naquela época, se era mais difícil se agarrar à memória quando você tem menos recursos imagéticos, né. E a própria pintura, ela é uma interpretação do artista, né, perante, não é, a foto é uma tradução perfeita, fiel do que foi tirado, né, do que tá ali, mas a pintura é muito uma tradução do que o artista vê, porque tem vários tipos de pintura, enfim, nem todas são tradução fiel. A gente vê, por exemplo, no Adoráveis Mulheres, quando a Amy tá na aula de pintura e tem uma pessoa fazendo uma pintura mais abstrata, digamos assim, e ela tá fazendo uma coisa mais clássica, né, do mesmo objeto. E eu acho que, eu acho, voltando ao retrato, eu gosto muito de como há essa devoção à arte, à forma com que ela se dedica a fazer aquele retrato, né, todos os detalhes que são colocados, assim, todas as cores, todos os pequenos detalhes, assim, que ela coloca naquela pintura, que é como se ela estivesse traduzindo o que ela tá vendo ali, né, e no primeiro caso, que ela não tava vendo, né, o que ela tava lembrando, todos os detalhes que chamavam a atenção dela, né. Então, é muito interessante isso. Essa coisa do ela lembrando se ressalta muito até em penumbra, né, porque quando a gente lembra, a gente não tem imagem clara, e o filme tem várias imagens que são isso, penumbra. Tem uma até que é muito bonita, delas três andando, assim, que a gente vê realmente só a sombra delas, que eu achei aquela cera incrível, assim, de dívida. É, eu acho que existe muito de fantasma agora, no filme, existe uma atmosfera, claro, não tem nada a ver com filmes de terror, não tô querendo dizer isso, mas existe uma atmosfera meio, meio de filme de terror, assim. É uma coisa que lembra muito outros filmes de época que trabalham essa coisa, assim, eu não vou falar certo, gente, porque eu não tenho esse conhecimento artístico, mas, assim, essa coisa, assim, meio gótica, digamos assim, eu não sei se era o movimento da época, posso estar falando uma grande besteira, mas essa coisa, assim, mais soturna, digamos assim, do que não se vê e do que se vê, até porque é um filme que, pelo menos, na primeira metade, ele trabalha muito a memória, né, da personagem. Ele me lembrou muito daqueles quadros do barroco, né, que acho que é um pouco, não tenho certeza, mas acho que o movimento barroco aconteceu um pouco antes, mas o barroco trabalha muito essa coisa de luz e sombra, né, dos contrastes que a gente vê, né. E aí, uma curiosidade técnica também é que ela filmou tudo em 8K, né, normalmente a gente vê filme de época, aquela cara de película, 35mm, e ela queria dar uma certa cara contemporânea pra história, que eu acho que faz sentido, porque aquela história, por mais que a época determine muito o destino daquelas personagens, mas a gente consegue se identificar com várias coisas daquela personagem, sabe, então acho que faz sentido uma cara contemporânea pra ela também, né. É, assim, acho que já virou até clichê fazer o filme de época com aquele aspecto mais, assim, do filme mesmo, né, já acabou virando clichê, eu tava até pensando que você falou por que ela não foi indicada a melhor fotografia, eu pensei que se ela tivesse feito preto e branco o filme, já teria chamado atenção, né, porque, enfim, né, parece que você já tá meio caminhondado pra indicação se fosse filme preto e branco, eu não tô falando farol especificamente, até porque eu também adoro Guerra Fria e Roma, mas são filmes, assim, que chamaram muita atenção por serem preto e branco, né. Agora, assim, falando, eu queria saber como é que foi a tua... não sei se eu posso perguntar também, né. Ah, não, é proibido. Não, a tua interpretação pra essa cena final, que foi um momento, assim, que tem o Vivaldi tocando, né, bem dramático, aquela coisa, assim, da ópera, e a personagem da Heloise, ela passa por várias emoções em poucos segundos, né, como é que ela... Eu interpretei de uma forma, não vou procurar vídeo do YouTube explicando o final de Retrato de uma Jovem Chama, acho que eu me recuso. Nada contra, né, enfim, eu posso escolher o que eu vejo ou não. Eu, normalmente, eu só leio crítica depois que eu elaboro o que eu penso aí de verdade. E é enriquece, né, tipo, essa coisa que a Isabel falou do vestido marrom, eu não tinha reparado e enriqueceu, né. Eu aprendo, mas pra não ser... pra não ser muito afetada, porque a gente é, né, não tem jeito. Eu prefiro, né, o não saber nada. Eu evito até ver trailer, eu só vejo trailer em cinema, por exemplo. É, se eu puder evitar também, eu não vejo trailer. É. Mas aquela cena final, primeiro que atriz, né, nossa... Ela consegue transmitir um milhão de sentimentos sem uma linha de diálogo, né. Sim. Que é a atriz, né, a Adele, que eu descobri, inclusive, fun facts, ela é ex da Selene Seama. Que é a diretora do filme, né, então, Selene. Tem uma certa devoção à imagem dela no filme, né. Não sei se elas estavam juntas quando elas fizeram, mas... Não, ela já era ex, né. Ela já era ex quando elas começaram a filmar. Pelo que eu vi, né. Civilizadas. Mas aquela, não só aquela cena final, mas as três cenas que tem músicas, né, que são marcantes, que é a cena que a Mariane tá tocando a Vivaldi no piano. Sim. Né, depois a cena que tem as mulheres cantando ali na fogueira, que eu acho a mais forte. Sim. Como essa cena final, eu acho que todas elas têm algo em comum, que é o momento de comunhão entre as mulheres, assim, sabe, é um momento de troca, e tem tudo a ver com o filme que isso se dê pela arte, né, que no caso é pela música, né. Sim. Então, nesse primeiro, a Mariane tá apresentando uma música pra Eloise, que não conhece muito música e que sente falta, né, que é algo que ela gostaria de ouvir, ela fala que ela vai pra igreja pra ouvir música, basicamente. Sim. Depois a cena das mulheres cantando ali em volta da fogueira, acho que nem preciso explicar muito o porquê aquilo fala de troca de mulheres, porque são mulheres indo atrás de ajudar uma a outra, e aí lá elas encontram outras mulheres pra ajudarem ela, e aí tem aquele momento que elas cantam juntos, e é um coral, né, é o tipo de música que só se forma em conjunto. E nesse momento final, meio que a comunhão é de uma parte só, né, não é uma troca ali, né, porque ela não sabe que ela tá sendo observada, mas sim, a simples reação dela à música, que é algo que a Mariane sabe o poder que a música tem pra Eloise, já apresenta muito da que ainda é aquela mulher pra ela, sabe, eu acho, então eu acho bem poderoso por causa disso, e é algo que ela trazia como uma tentativa de mostrar algo positivo, olha, se dá pra Milão, Milão, uma cidade de música. Sim. É, assim, eu senti assim que ela tava, me lembrou muito, não tem relação, mas eu me lembro muito aquela, a atuação dela, essa escolha pelo Close e a emoção sem palavras, me lembrou muito o final de Ligações Perigosas, com aquela cena da Glenn Close tirando a maquiagem, ali mais trágico, né, que representa a solidão dela, né, no final com tudo que ela fez, e tal. Nesse aí ela tá sozinha porque ela tá vivendo numa situação que não era a ideal, né, não era a que ela queria, como pra tantas mulheres daquela época, principalmente da alta sociedade, né, as mulheres das outras classes viviam também situações que elas não queriam, mas eram outras situações, enfim. Eu acho que ela tá emocionada com a música, e eu acho que ela tá se sentindo, ela dá um sorriso, acho que é uma emoção de se lembrar daquilo, né, de ter vivido aquilo, de ter vivido aqueles momentos de felicidade, aqueles cinco dias de felicidade, que é legal que o filme, ele tem um tempo curto, né, o tempo da narrativa, ele é curto, né, ele, apesar de, é claro, não é tempo real, né, não são duas horas de história, né, duas horas de filme, mas são poucos dias pra tudo que acontece, então isso intensifica, deixa ainda mais intenso tudo que aconteceu entre elas, né. Eu vou só ler alguns comentários aqui, porque afinal, vocês estão ouvindo a gente falar sem parar uma hora e quarenta, vocês não lembram? Não, eu tô vendo, tem parentes minhas, tá aqui, tá me elogiando, é minha tia e minha prima. Não precisa contar, não precisa falar isso, é, finge que é fã. É fã, é fã. Aqui, ó, a Luciana é sua prima? Minha tia. Olha, não, mas ela sempre me levou muito ao cinema, então, né, tá responsável. O Edson comentou que essas cenas delas três andando ao papel de parede no notebook dele, como eu vou fazer, tem várias, tem várias que dá pra imprimir e decorar a casa, ali no filme. O Igor comentou que o roteiro adaptado do Oscar vai ser de Adoráveis Mulheres. Eu não sei se vai ser, gostaria, mas não sei se vai ser, não. Tem o Teca, né, que é o cara que Hollywood adora, né. Não, e o Steve Zaylen, que é o roteirista do irlandês, também é alguém... E é um roteiro bom, né, o roteiro do irlandês também. É bom. O Anthony McCartney, por exemplo, que é o roteirista do Dois Papas, ele já foi indicado por coisas muito piores, sabe, então ele é indicado por coisas ruins, imagina... O Anthony McCartney é responsável por grandes crimes do Oscar, né, tipo o Eddie Redmayne e o Rami Malek, que assim, eu gostei por todos os Dois Papas, mas aí eu lembro disso, eu fico... Pois é. Já me deu muita raiva no passado. Eu fico pensando assim, se ele é indicado por essas porcarias, imagina quando ele é indicado por um filme bom, né, o que vão fazer. Mas tudo bem. Nós vamos torcer pra Greta, pra ela manter as mulheres ganhando o Oscar toda década. Vamos. A Mônica também é parente sua? Minha prima. Mas enfim, tudo bem, beijos. O Neon Jardim mandou também beijos pra gente, estão mostrando aí os comentários, enfim. Portanto, a gente não vai demorar muito, porque eu já estou aprendendo demais a Camila aqui falando sem parar. Não, tudo bem. Eu falo muito, gente, falo muito. Não, eu falo demais, demais. Mas só alguns comentários finais sobre o filme, né, eu acho que faz muita diferença quando um homem e uma mulher contam uma história de amor, assim, sabe? Por exemplo, você citou o caso do Azul é a Cor Mais Quente, que também é uma história de amor entre duas mulheres, né? Mas que é dirigida por um homem e que tem todo um bastidor de abusos, né? Que eu gosto do filme, mas depois que eu fiquei sabendo do bastidor de abuso, eu fiquei tipo, não, ficou até meio culpada por gostar do filme agora. É, eu não tive caráter de rever, então, eu não sei, assim, mas eu peguei ranço de tudo o que aconteceu. Pois é, mas é um filme que é um pouco mais apelativo, eu acho. E eu acho que o retrato, ele trata essa história de amor de uma maneira muito mais delicada, que é mais realista ao que aconteceria realmente na época, né? Que, né, essas duas mulheres não sairiam, assim, se beijando no século XVIII, né? Então, esse romance, ele é construído não só devagar, mas ele é construído muito nas sutilezas, assim. Sim, é. E me lembra muito o Carol também, o Carol, né, que é outro filme de época que também era todas escondidas, né? E a gente via no Carol as consequências, né, do que que acontecia com as mulheres que abandonavam as famílias pra viver aventuras. Enfim, que era como o marido dela via isso, né, o ex-marido dela. Então, que é outro retrato, mas aí é um filme mais, ele se passa nos anos 50, né? Já é dois séculos depois, então. É, mas ainda bem opressor, né? Não, totalmente, pra ver que pouco mudou, né? Mudou um pouco, mas... Pois é. Mas pouco mudou. E eu achei engraçado, eu procurei algumas curiosidades no MDB do filme, aí lá tem uma declaração da Celine, que ela fala que ela viu o filme como uma história de amor baseada em equalidade, né? Que não tem muito aquela hierarquia e poder de sedução que normalmente a gente vê em filmes, em romances, né? Em filmes que o amor é retratado. E realmente, assim, mais que haja uma certa hierarquia, porque a personagem da Heloise, financeiramente, né, socialmente, ela tem mais poder, mas ela tem menos poder no sentido de ser mais livre, assim, digamos, sabe? Ela, justamente por ela ser da nobreza, ela já nasce com o destino que é determinado, né? Sim. Enquanto que a Mariane, ela não tem esse poder da riqueza da Heloise, mas ela já é uma mulher que pode fazer um pouco mais de escolhas. E você vê mesmo que essa relação entre elas é um pouco mais balanceada do que a gente costuma ver as relações dos filmes, né? Nossa, a minha prima tá contando aí que a nossa avó abandonou o marido em 1917, olha aí. Certíssimo. Certíssimo. Aposto que ela... Não, olha aí, então, é interessante, mas poucas mulheres podiam fazer isso, né? Ainda mais no século XVIII, que era outra situação, né? Mas realmente é interessante isso que falou da disparidade entre as liberdades, né? Que a liberdade financeira nem é sempre a liberdade social, digamos assim, né? É, naquela época, né? É ao contrário, né? É, e tanto que uma coisa que eu achei dos diálogos em si, porque é um filme até que não tem tanto diálogo, né? E eu gosto, particularmente, quando o filme não tem tantos diálogos e diz mais nas entrelinhas. Mas um dos diálogos que eu mais gostei é uma cena que ela fala que ela gostava do convento. E aí a Mariane fica, tipo, você gostava de um convento? E ela fala, porque no convento nós somos todas iguais. E eu achei isso tão tapa na cara, sabe? Uma das instituições católicas consegue ser mais igualitária do que o mundo lá fora, para as mulheres, sabe? Além de ter mais convivência, né? Entre mulheres, né? Sim. É, e isso é triste, né? Porque não só essa coisa dela ver igualidade apenas no convento. Tem uma cena também que ela fala que... Ela fala, ah, sua mãe finalmente deixou você sair sozinha. Então você vai poder experimentar um pouco de liberdade. E ela pergunta, ser sozinha é ser livre? É tão triste isso, mas sim. Naquela época, ficar sozinha eram os próprios momentos de liberdade que você tinha. E você vê essa melancolia também na mãe, que já é alguém que viveu muito. E que teve uma outra filha, né? Que tem a história que... Ela morreu, né? Mas, enfim, o filme deixa subentendido que ela se matou. Então, assim, ela vai se transformar na mãe dela, né? De certa forma, caminha pra ser a mãe dela, né? Aquela mulher melancólica que vai treinar a filha pra casar com um homem de uma boa família, entre aspas. É. É algo cíclico, né? Ela pergunta pra mãe dela, né? Ela fala que ela decidiu posar pro quadro. E a mãe dela falou, mas você quer fazer isso? E ela pergunta pra mãe dela, mas você se importa com o que eu quero? E a mãe dela meio que responde, não. Porque... Não faz diferença hoje. São ensinos muito pré-determinados, né? E ela não precisa fazer diálogos mega expositivos pra aquilo, né? São coisas muito sutis que mostram isso, eu acho. Sim. Sim, acho que é... A gente entende por meio dos diálogos que já existem. Acho que eles já falam muito sem precisar contar toda uma história. Sem ela precisar sentar e contar. Ah, quando eu tinha 18 anos... Assim, foi minha vida, não sei o quê. Aí tem um flashback, não sei o quê. Enfim, que... É um recurso mais... Mais hollywoodiano, digamos assim, né? É. É um pouco complicado, porque você precisa de bons atores, né? Quanto menos diálogo você tem... Sim. Eu acho que é melhor que eu precisar desmissar na expressão fácil. Mas eu acho as duas maravilhosas. É, eu acho as três, que eu botaria a mãe também. A mãe, a filha e a Mariane. Eu acho que as três estão maravilhosas. É um filme... Três personagens femininas interessantes, ricas, né? Então, é um filme que passa no flashback, deu... Com vantagem, né? Assim como o Little Women, né? Apesar de ter a questão do casamento e tal. Não é só o casamento o tema do filme, né? Tem várias entrelinhas ali. Ainda tem a Sophie, né? Que é a empregada. Sim. Não sei se eu termo certo a empregada para aquela época. Sim. Mas que é a menina que elas ajudam, né? Sim. Que é o terceiro elemento ali. E é engraçado quando ela se sente mais livre quando a mãe não está por perto, né? Parece que elas são três mulheres iguais. Mesmo elas se pertencendo a classe sociais muito diferente, quando a mãe não está por perto, elas são iguais. Sim. É porque a Heloísa ainda não passou por todos os ritos sociais, né? Seria até interessante ver, assim, o retrato de uma jovem chamada daqui a... Dez anos depois do que aconteceu. Aí seria, acho que, um filme bem mais triste, né? Como querem fazer com o Me Chame Pelo Seu Nome, né? Um filme com uma continuação. Acho que seria um filme bem mais triste. Porque aí já seria uma mulher completamente melancólica e com um romance bem no passado, né? É um momento de felicidade. Cinco dias de felicidade bem no passado. É. Então, enfim. Mas é interessante. Acho que é um filme muito rico. E espero que as pessoas que estão com medo de assistir, assim, não tenham medo. Não é um filme... É um filme lento. Acho que ele requer uma outra chave, assim. Mas que todo mundo tem, assim. Não é um filme difícil, não é... É um filme complexo, assim. Que você... É um filme muito cheio de camadas. Eu acho que, talvez, assim, reassistindo, eu veja outras, assim. E é muito importante que a gente busque esses filmes. Não só por eles não serem hollywoodianos. Eu digo como... Eu sou uma pessoa que... Eu demorei para ver filmes não hollywoodianos, assim. Eu tinha essa falha. Ainda tem. Tem muito filme para ser visto ainda. Mas... É muito importante. Porque eu acho que dois anos atrás estava todo mundo atrás do Me Chame Pelo Seu Nome. E esse é um filme tão importante quanto. Ainda mais que é dirigido por uma mulher. E a gente tem que fazer esse mesmo movimento. Transformar num ícone pop o filme também. Como foi o Me Chame Pelo Seu Nome. Porque é um filme... Eu acho até melhor, inclusive. Eu também acho melhor. Eu gosto do Me Chame Pelo Seu Nome. Meu único incômodo é besta, tá? Mas é o personagem do Tim, hoje, tem 16 anos. Eu fiquei tipo... Gente, mas precisava ser pedófilo, cara? Também. Eu não tinha pensado nisso. Não, eu sei. É porque o Tim, hoje, ele não é. Não tem 16 anos. Não tinha 16 anos, né? Mas, realmente, ele tem umas questões erradas. Mas... Eu fico... Ai, gente, que estranho. O meu tem 16 anos, sabe? Não, tá esquisito. Anos 80, anos 80. Durando isso, que me tirou um pouco do filme. Eu gosto muito dele. Eu também acho ele bem delicado. Mas eu gosto mais do retrato. Porque eu acho que o Me Chame Pelo Seu Nome é bem focado no romance mesmo. O retrato, eu acho que ele... Ele diz sobre a época. Ele diz sobre o patriarcado. Ele diz muito sobre arte, né? A gente passou um bom tempo falando como ele é um retrato sobre a arte. Então, eu acho que é um filme muito mais rico em interpretações. Sim, total. Ele é muito... Ele é muito... Até porque ele se concentra nessas duas personagens, né? É um momento no tempo, né? Uma cápsula no tempo ali. Ele não se passa... Ele não conta a história de uma vida toda, né? É um... É algo capturado ali. É como se fosse um retrato mesmo, né? É o retrato do retrato. Filosofei demais, mas enfim. Espero que as pessoas não precisam... Os americanos não decidam refilmar para que daí eles assistam o filme sem que o original ganhe o seu valor. Nossa. Até parasita, né? Está nessa agora. É. Só para encerrar aqui, então, a Suzy também. Nossa amiga da crítica. Apareceu aqui o Jando. E a Janaína comentou que assistiu o retrato anteontem e amou demais. Isso é porque você é mulher. Porque se você fosse homem, segundo comentários do Twitter... Eu não ia falar. É bom ressaltar que muitos críticos homens gostaram. Eu li algumas, não vou dizer muitas. Realmente, talvez eu tenha exagerado. Mas eu li críticas que... A gente sabe que muitos homens, assim, eles exigem coisas de filmes que eles talvez não exijam de outros filmes, né? Mas tem muito crítico. Homem que gostou, sim, do filme. Tem. Eu estava sendo irônica. Vários gostaram. O filme foi super bem recebido. O Pablo Vilaça, eu acho que deu cinco estrelas, não sei. Mas ele elogiou bastante o filme. Ele até se meteu na briga, inclusive, né? Do Gregório. Mas enfim. Então, é besteira isso, gente. O filme é uma linguagem universal, assim. Cada um vai trazer a sua experiência para o filme e vai... Vai diferente. Enfim. E consumam arte feita por mulheres, sabe? Elas não têm os mesmos privilégios dos homens. E isso a gente está falando de mulheres privilegiadas, né? A Greta é uma mulher branca totalmente inserida na indústria. Imagina se para ela já é difícil. Imagina para uma de Reese, para uma Ava do Vernei. Enfim. Para tantas outras, assim, que não têm os mesmos privilégios que elas. Então, assim, é importante a gente dar esse espaço e pagar para ver esses filmes. É. Tantas outras que a gente nem pode citar porque elas não conseguem, simplesmente, fazer filmes. Mas a gente não tem acesso aos filmes delas. Sim. Gente, acho melhor a gente encerrar, né? Porque vocês já estão aguentando a gente há muito tempo. Nossa, gente. Eu te falo muito. Desculpa, gente. Parabéns. Não, eu também. Eu não paro. Eu sou demais, sagarela. Obrigada por acompanhar. Voltem nas... Eu não tenho horário nem o tempo da próxima, mas eu vou divulgar aí, assim, o possível. Aí, nas redes sociais, onde eu divulgo as coisas. Tem o doutor da Camila também, para vocês continuarem acompanhando o que ela faz. Obrigada por ter aceitado mais uma vez. Obrigada pelo papo. Obrigada. Parece ser um grande... Ai, que bom, eu estava nervosa, eu estava com medo. Viu? Não precisou, não precisou ter medo. E é isso. Voltem aqui nas próximas semanas. A gente se vê por aí. E um beijo para todos. Tchau. Vai, do céu.